Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui para mais um episódio do Pobre Show, o programa da família brasileira. E antes de mais nada, já sabe né, vou deixar aqui quatro segundos para você deixar o seu like no nosso vídeo. Pronto, maravilha, assim que eu gosto, bonitinho, vamos fazer direitinho o negócio, isso aqui dá trabalho de produzir, né? Galera, lembra de se inscrever no nosso canal, já ativar o sininho também, seguir a gente nas redes sociais porque tem muita coisa boa e hoje o programa vai estar da hora. Tudo beleza, pobrezito? Fala Duda, tudo em paz! E aí, como é que vai ser o programa aí? O que vai ter de bom aí nos nossos quadros? Ah, hoje vamos ter o mural da humildade do nosso convidado, né? Eu não vou falar quem é que é, o cara é top. Hora da xepa, fala galera, chuta o preço, guias de glória e o famoso karaokê, Duda, quem canta seus boletos espanta! Top demais, hein? Particularmente vocês sabem que esse momento do karaokê é um dos que eu mais gosto, né galera? E galera, a gente tem uma novidade, pessoal! Entrou o primeiro patrocínio do nosso programa! Uhuuu! Vou até fazer dancinha aqui, gente, que o bagulho é louco! Pessoal, agora a gente tem patrocínio da ASUS, que tem o melhor seguro de vida do Brasil! E eu fiquei feliz por quê? Porque é uma empresa que eu já divulgo lá no meu canal Primo Pobre também! E eles botaram uma fera no nosso programa, por quê? Porque sabe que isso aqui vai ser o melhor programa do Brasil, galera, né? Então ó, agora, se você tá atrás de um seguro de vida bom, acessível, sem burocracia, clica no link aqui da descrição e já faz sua simulação agora! E ó, valorize, hein? Porque a ASUS agora é patrocinadora do nosso programa aqui, pessoal! Bora lá que agora eu não quero mais perder tempo! O nosso convidado, ele é diferente de todos os outros! É um cara que investe desde os 9 anos de idade e não foi há tanto tempo assim! Ele ainda é bem novo, mas já manja pra caramba, já tem canal, já dá palestra, tem 4 empresas, tá bombando nas redes sociais! E agora eu quero chamar aqui o Felipe Moleiro! Aí sim, mano! Tudo beleza? Bom demais! Prazer, mano! Prazer, é todo meu! É nosso, que isso! Desculpa a bagunça aí, não repara não, viu, mano? Caramba, que prazer ter você aqui, meu! Você sabe que eu tava querendo trazer faz um tempo já, né? Que eu já vi você em alguns programas e tal, a gente vai conhecer um pouco mais a sua história! Mas eu já fiquei feliz de saber que você também mora em Osasco! É isso mesmo? Moro em Osasco, cara! Moro em Osasco também! Caramba! Você sabe que assim, né? Quando a gente conhece alguém que mora no nosso bairro ou que gosta das mesmas coisas que a gente, a gente já gosta da pessoa! Não, gosta da pessoa! Completamente! Você gosta de Osasco, talvez, não sei se você gosta, mas você tá lá, então já é meu amigo logo de cara! É a mesma coisa, né? Você vai ali pro Japão, por exemplo! A gente gosta de brasileiro da mesma forma assim, né? É a mesma coisa e tal! Já se identifica! Só que se a gente chega no Japão e vê um brasileiro lá, vira o melhor amigo, né cara? É! Sempre amei! Sempre amei esse cara! Da hora, mano! Pessoal, ele tem uma história muito louca! A gente vai conhecer tudo aqui, vai entender como é que o Felipe começou, sobre o canal dele, sobre as empresas, palestras, um monte de coisa que ele faz! E qual a idade que você tem? Hoje eu tenho 14 anos! Ah, para! 14 anos! Ah não, tô falando sério, para! 14, pô! Com essa voz do Cid Moreira, meu! Você fala mais grosso que o pobrezito, caramba! Como você fosse uma criança toda! Criança não! Adolescente! Adolescente! Caramba, mano, que da hora! 14 anos! 14 anos! Nossa, muito louco! E você sabe que pra começar aqui, a gente tem o nosso quadro Mural da Humildade! Você mandou uma foto aí, pô? Mandei a fotinho lá! Mandou? Boa! Dá pra botar aí, pobrezito! Agora! Tava me deliciando ali naquela foto, cara! Ah, é? O que que é? Vamos ver! Será? Acho que essa foto foi de ontem! Olha, gente! Eu tava... Foi de ontem! Caramba, mano! Eu tava na minha hora da xepa aí também, pô! O que que ele será? Um bolo de festa, talvez? Cara, não lembro! Essa daí eu não vou lembrar! Será que você tinha o quê? Uns 4, 5 anos, mano? Ah, provavelmente! Eu sou bem sem noção desse bagulho de idade! Eu nunca tenho noção! Ah, eu devia ter por aí também! 9 anos, eu falo, tem quantos? 5? Não 9, né? Caramba! Que da hora, hein, mano! Isso aí era onde? Você sempre morou em Osasco? Eu sempre morei em Osasco! É? Sempre morei em Osasco! Mas essa foto aí eu não lembro de onde era também! Não lembro qual contexto que era! Achou no baú perdido lá em casa! Achei lá, mandei! Da hora, mano! E você tem irmãos assim? Como que funciona? Eu tenho 5 irmãos, cara! 5? 5? Você é o mais novo? Eu sou o caçula, né? Caramba, mano! 5? Tudo homem? Meio a meio? Eu tenho 3 irmãs, 2 irmãos! Eu sou o terceiro filho, né? Caramba! Que da hora! Algum deles já é casado e tal? Cara, quase todos, na verdade! Você tá devagar, hein, mano! Com 14 anos já dá pra tá aí! Não, não! Para com isso, hein, galera! Pelo amor de Deus! Da hora! E outra regra que a gente tem aqui no nosso programa é... Todo convidado tem que trazer presente pra audiência mais bonita do Brasil! Tem que trazer! Você conseguiu trazer alguma coisa? Consegui, trouxe uns livros aí pra audiência! Tá aí, tá aí! Manda aí, vamos ver! Top! Maravilha! Esses livros aqui são seus, é isso? São meus! São livros da minha coleção, livros que eu gostei bastante! Acredito que pra quem tá iniciando ali... Além de investimentos, tem uns livros aí que são muito importantes pra todo mundo que quer empreender, quer começar a investir, são livros maravilhosos! Então, vamos mostrar aqui, ó! O primeiro! Como convencer alguém em 90 segundos... Isso aqui é bom pra vendedor, hein? Isso aí é legal! Pra empreendedor, pra tudo, né? Exatamente! Tem até ali, ó! Cria uma primeira impressão, né? A gente sabe que a primeira impressão é que mais fica, então tá aí, ó! Você ficou com uma boa impressão do pobrezito quando você entrou? Eu fiquei com uma boa impressão! Cara, gente boa, né? Obrigado, obrigado! Estamos juntos! E aí, meu amiguinho! É! Ó! O que o ensino não te ensina do Breno Perrucho também, muito bom! E esse aqui, inclusive, tá até autografado, né? Tá autografado! Quem pegar esse aí vai levar aí, ó! Da hora! Muito bom esse aqui! Como fazer... Esse aqui é clássico demais, né? Esse aí é meu preferido desse aí! É muito bom, né mano? É muito legal esse aqui! E principalmente pra quem quer ter network, quer ser mais desinibido e tal também, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas! Mais de 16 milhões de livros vendidos! Galera, é muito louco também! E esse aqui eu não conhecia! Esse aqui, tudo que você precisa saber sobre economia? Princípios em geral, assim, sobre economia, mano? É, assim, bem básico! Tudo bem do básico, mas pra quem tá iniciando, tem uma noção, é um livro muito interessante! Boa! Valeu! Então, pessoal, fica ligado aí! A gente vai divulgar lá no nosso Instagram como é que vai rolar isso aqui, tá? Então, vai ter um concurso cultural, um sorteio, a gente vai ver lá no Instagram! Então, já segue aí, pobre show, pra você ficar sempre por dentro disso aí! Agora, vamos lá! Ah, quer uma água, mano? Pô, eu aceito, cara! Eu aceito! Você já tem doce aqui também, só coisa de qualidade, viu? Bom demais! Tem coisa da Copenhagen aqui, deve ter em algum lugar aí, deve ter! Vem! Aonde, Duda? É Copenhagen, com C! Copenhagen! Gente, vocês deixam essa tampa aberta só pra me lascar o vivo aqui, né? Oi, Duda! Tá gravando, Duda! Olha, agora fechou aqui, gente! Como é que tira água desse negócio, mano? No amor de Deus! Mano, eu tô curioso pra conhecer a tua história, velho! Você, o que eu soube... Muito obrigado! Se você botar na mesinha ali... Beleza! O que eu soube é que você investe desde os 9 anos... Eu já vi uns trechos aí de alguns podcasts que você gravou, vamos falar sobre isso também... E, mano, da onde que surgiu isso? É que eu demorei 30 e poucos anos pra começar a querer investir dinheiro... Como que você pulou a fila assim e entrou tão cedo no negócio, mano? Cara, assim, eu sempre mexi muito com rede social, sempre tive rede social ali, tinha um celularzinho, olhava umas coisas ali, tinha meu Instagram... E eu seguia alguma hashtag, sei lá como é que era, eu seguia alguma hashtag, alguma conta que postava foto de carrão... Postava ali umas casas que eu achava bonita pra caramba... As mansões... Exatamente! Assim, como todo mundo, né? Todo mundo quer ser rico, né? É... E eu falei, pô, o que que faz uma pessoa realmente ser rica? É... Eu tinha noção ali, por que que algumas pessoas são ricas, outras não? O que que essas pessoas que são ricas tem de diferente? Uhum... Caso algum dia eu queira chegar lá também, caso algum dia eu queira realmente ser uma dessas pessoas ricas... O que que eu preciso fazer? Qual que é o caminho pra chegar nesse negócio? Eu fui atrás de descobrir qual que era o caminho... Então, mas mesmo criancinha assim, você era novinho, você viu os carrão e já pensava... Caramba, um dia eu quero ter um carro desse aí também! Eu tinha uns 9 anos, sei lá... É... E foi mais ou menos aquela foto ali... É... É quase isso, né? Quase, faz o tempo tempo... Tava comendo um bolo de chocolate pensando, né? Como é que eu vou ficar rico um dia? Pois é... E aí, fui bem pro extremo... Pesquisei ali as pessoas mais ricas do mundo... Peguei todos os nomes ali... Comecei a pesquisar a vida de cada uma dessas pessoas... O que que elas fizeram... Comecei a ver que elas empreendiam... Vi que elas investiam... Falei... Bom... Eu posso ver, né? O que que elas tem em comum e começar a aplicar também... Uhum... E aí, a partir disso, eu comecei a estudar um pouco mais sobre investimentos... Lógico, na época foi um pouco difícil de aprender, mas... Fui aprendendo, fui vendo os conteúdos... Comecei a vender umas coisas na minha escola, quando eu tinha uns 9 anos de idade... Porque eu queria fazer essas coisas acontecerem... E aí, quando eu tinha mais por uns 10 anos, na verdade... Comecei a investir... Comecei a pesquisar cada vez mais sobre o assunto... Você vendia coisa na escola? Dentro da escola? Vendia coisa na escola... Tipo um negócio desse assim... Era droga não, né? Droga não... Vendi umas balinhas assim... Chiclete... Cheguei a vender livro também na minha escola... Livro que as pessoas iam usar na sala de aula, os alunos... Ah... Então, eu não lembro que ano que eu tava exatamente quando eu fazia isso... Só que eu tinha uns livros dos anos anteriores... Tá... Devia estar no quarto, quinto ano, sei lá... Tinha uns livros das séries anteriores... Falei, bom... Vou vender... Vou vender mais barato... Esses livros eu já tenho... Vendo pros alunos mais novos... Eles compram ali... É... Até fiz ali uma... Uma vez a gente fez uma feirinha na escola... Eu fiz uma feira pra vender suco com gelo seco... Suco com gelo seco? Suco com gelo seco... Que sai se massa... Ficou bonito pra caramba... E bombou o negócio? Bombou... Foi a feira que mais vendeu na escola... É... E aí assim... Fiz meu primeiro dinheiro dessa forma... Comecei a investir com esse dinheiro, né? Aí enfim... O tempo foi passando, né? Aí quando eu já... Já era um pouquinho mais velho ali... Já tinha meus... Meus muito bem vividos 12 anos de idade... 11, 12 anos de idade... Um cara experiente, né? Tava quase com 12, na verdade... Não tinha nem feito 12... Faltavam uns 10 dias pra eu fazer 12 anos... Criei meu canal no YouTube... Porque eu falei... Bom... Eu posso começar a ensinar pessoas da minha idade também... E aí a partir disso, né? Comecei a aprender mais sobre empreendedorismo... E foi crescendo... Caramba, mano... Que da hora, hein, mano? Então... Desde... Eu anotei aqui, né? Que a primeira coisa... Não é bem uma insatisfação, né? Mas... Foi você olhar e pensar... Caramba, mano... Tem gente que é rica no mundo... Buscar algo a mais, né? É... Eu também desejo isso, né? Uma coisa que eu falo muito lá no canal é isso, né? Que o primeiro passo, né? Pra você sair da pobreza... Não é investir... Não é trabalhar mais... Não é comprar curso, nada... É você ficar de saco cheio de ser pobre, né? Porque é isso que vai te dar ânimo, né? Porque às vezes a pessoa começa a investir... Mas se ela não tá realmente de saco cheio de ser pobre... Daqui a pouco ela vai parar e desanimar... Bora pra vida, né? É... Então... Você já... Desde cedo... Já olhava e falava... Caramba, não é possível que tem... Eu quando era criança eu também sonhava muito... Só que eu não tive essa mesma... Esse mesmo... Esse caminho que você fez de ir pro investimento... Mas eu olhava... Ferrari, Lamborghini, Bugatti... Eu jogava videogame na época, né? Eu pensei... Caramba, mano... Será que algum dia vai rolar isso aí? Só que eu meio que parei, né? Na ideia do será... Você já foi pra parte do vamos fazer acontecer essa bexiga aí... Que eu não vou... Eu quero ter essa vida também... Então... Insatisfação... E a outra é... Fazer dinheiro... Logo cedo então, né? Você com 9, 10 anos... Você sabe que esse dia eu fiz um vídeo... Falando sobre renda extra, né? Aí você pensa... Ah, Duda, não sei... Ah, Duda, não tenho curso... Ah, Duda, não tenho experiência... Felipe começou vendendo coisa com 9 anos de idade... Já tava começando a vender coisa... Você já tava fazendo dinheiro na escola... Então... Qual que é a sua desculpa? Né? O que que... Pensa... O que que dá pra você fazer... Pra ganhar dinheiro? E esse foi o início da sua caminhada ali, né? Foi o início... E aí então... Você começou a estudar sobre investimento... E curtiu? Curti... Assim, né... Eu lembro que na época foi um conteúdo que eu achei um pouco complexo... Achei um pouquinho difícil... Porque... As pessoas que estavam no mercado, né? Já falando sobre investimentos... Utilizavam alguns termos que eram mais técnicos... Utilizavam uns termos difíceis... Tanto que foi uma das minhas inspirações pra criar o canal... Descomplicar... É... Eu quase desisti... De aprender porque eu achava muito difícil... No fim não desisti, mas quase, né? Eu pensei, olha... É muito possível que outras crianças da minha idade... Ou até mesmo que sejam um pouco mais velhas... Elas buscaram aprender sobre isso... Só que em determinado momento elas desistiram porque acharam muito difícil... Então... Porque eu agora já... Na época eu já investia... Por que que eu também não posso ajudar essas crianças, né? Por que que agora... Na época eu não sabia tanto igual eu sei hoje, por exemplo... Mas, né... Por que agora que eu não sei pelo menos um pouco... Eu não posso compartilhar isso daqui que eu sei... Ajudar esses jovens também, né? Boa, boa... E aí, mano... Como que você consegue conciliar? Porque... Já já a gente vai falar sobre as empresas... As coisas que você tem e tal, né? E é meio que um negócio meio que fora da curva, assim, né? Tipo alguém de 10, 11, 12 anos tá estudando sobre investimento, né? Mas você consegue conciliar a tua vida hoje fazendo tudo... Porque você tá na escola? Tô na escola. Que série que você tá? Tô no primeiro do médio agora. No primeiro do ensino médio, tá? Você... É meio período que você estuda? Meio período. É, tem alguns dias na escola que eu tenho que ficar tarde... Mas, no geral, meio período. É de manhã, normalmente, tá? Porque aí você tem que fazer tudo isso... Aí fazer, sei lá, outras coisas sobre... Vamos lá, começar. Sobre as suas empresas. O que que você tem de empresa hoje? Perfeito. Eu tenho quatro empresas. Tá. Então, vamos lá. O que que eu faço, né? Primeiro, vou comentar do Legado Jovem. Até porque ontem eu tava num evento, né? Na Bete Educação, que teve aqui no Brasil. O maior evento de educação aqui do Brasil, né? E, enfim, o Legado Jovem é uma empresa justamente voltada pra educação. Onde a gente busca ensinar sobre empreendedorismo e investimentos pra jovens. Pra jovem, não necessariamente pra criança. Não necessariamente pra criança, mas pode ser também, né? Então, a gente pega ali uma faixa etária ali, uns 11 anos de idade já. Começa a pegar ali e tal. E aí a pessoa também define o que que é jovem, né? Então, o que que a gente faz? A gente já lançou ali comunidade, por exemplo. Então, a gente teve uma comunidade que colocou várias pessoas. E tinha ali umas pessoas que não tinham ali também 15, 20 anos de idade. Eram um pouco mais velhos. Mas ainda são jovens, né? Tavam lá aprendendo. Tem uma música antiga que fala assim, Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, Amanhã velho será. A menos que o coração sustente a juventude e nunca morrerá. É isso. Eu não sei se o Felipe conhece, que é do Chaves. É isso. Você não pegou muito a época do Chaves, né? Não peguei, mas eu conheci a música. Aí é isso, né? Depende da idade da pessoa. Tem velho mais jovem do que adolescente. Não, com certeza. Que é podre, né? Não quer fazer nada, né? Exatamente. Tem que ter o espírito ali. Então, a gente começou a ensinar de todas as formas, né? Então, primeiro, a gente ainda ensina, né? Com conteúdos gratuitos ali na internet e tal. É um canal? É. A gente tem um canal ali no Instagram. Sim, eu tenho o meu. A gente tem um canal no Instagram do Legado Jovem, Que é essa empresa. Ah, tá. E aí, a partir disso, a gente tem comunidade. A gente tem a vertente da comunidade, Que o jovem, ele paga ali uma assinatura. Tá. Fica ali e aprende com as aulas gravadas, As aulas que já tem, as aulas que vão tendo. Boa. Vai aprendendo a partir daquilo. Tem uma área ali de membros, Onde ele pode ter oportunidade de emprego. Eles podem conversar entre eles, Porque é justamente para criar um ambiente De jovens que querem aprender, né? Tá. Então, ele aprende ali. A gente começou a entrar cada vez mais No ramo de educação agora, mesmo em escolas. Ah, é? Exatamente. Então, a gente tem a Mune Edu, Que é uma startup aí. A gente tem uma parceria com essa Mune Edu, Onde a gente desenvolve método educacional Para ensinar empreendedorismo nas escolas. Ah, boa. Então, a escola, ela paga. Eles estavam lá na BES também, né? Estava. E aí... É, exatamente. É. E aí... Eles até comentaram de você lá também. É, gente boa. É. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve o método educacional, Junto com eles lá, No ligado do jovem. E as escolas vão, Se eles acham interessante colocar nas escolas deles, Eles compram o método educacional, Pagam para o aluno, E a gente recebe dessa forma. Mas aí, eles... Não vai ser um conteúdo dentro da escola. Vai ser um conteúdo à parte para a criança, Para o adolescente, sei lá, Consumir em casa. Tem dentro da escola também. Ah, tem? Então, o que a gente faz, né? A gente tem ali, ensina o professor, Porque a gente sabe que a educação financeira no Brasil É muito complicada, Muitas vezes, O professor, ele não vai se sentir confiável, Ele não vai muito se sentir confortável De ensinar a educação financeira Estando endividado, por exemplo. Sim. Então, o que a gente faz? A gente prepara ali o professor Para que ele entenda o que ele vai dar aula. Uhum. Então, o professor consegue entender Sobre o que ele vai falar, Ele se sente... Até a gente tem ali perguntas que são recorrentes Para ele já ficar mais perto, né? Entrar em uma saia justa na sala de aula. Sim. Aprender sobre o que ele vai falar com o nosso conteúdo. Então, dentro da sala de aula, ele ensina. A partir disso, ele tem ali as aulas nossas do Legado Jovem, Que o aluno pode assistir em casa pelo aplicativo. E mais que isso, também tem os testes ali. É completamente gamificado Para que o aluno vá medindo a experiência dele, Ver se ele realmente está aprendendo. E, obviamente, a escola tem total controle do desenvolvimento do aluno. Legal. Então, mas vocês criaram tipo uns joguinhos assim, né? Exatamente. Junto com a Moni ali. E também, agora, a gente está pensando, entrando, né? Está desenvolvendo ali outras formas de entrar cada vez mais em educação. Quem sabe alguns eventos presenciais. A gente teve o nosso Legado Jovem Experience, que foi em São Paulo. Uhum. Nós levamos ali 40 alunos nossos mesmo. Estamos vendo, quem sabe, alguma forma de levar isso para escolas. Boa. E está indo muito bem, cara. Que legal. Então, essa é a primeira, que é a Legado Jovem. Exatamente. Que dá para a galera acompanhar pelo Instagram, que chama Legado Jovem mesmo. Chama o Legado Jovem. O Legado Jovem. O Legado Jovem. Ah, boa. Tá. O que mais? Exatamente. Eu tenho aqui de investor também. É uma coisa que a gente sempre fala ali, né? O nome... O povo fala empresa. É a famosa eu presa, né? Não vou mentir assim. É a empresa que a gente tem ali. É a minha imagem pessoal. Lógico. O caminho de todo influenciador que tem como marca a si mesmo, é justamente buscar diversificar. Então, eu estou no caminho ali de diversificar a minha imagem, conseguir algumas outras fotos de renda que não necessariamente dependam de mim. Estou nesse caminho. Estou estudando como é que se faz isso. Eventualmente vou chegar lá, mas tenho essa empresa. Também tem a Dog, que é uma produtora. Então, a gente... Dog Produções. Dog de cachorro mesmo? Dog? Exatamente. Que a gente faz as produções de filmagem como isso daqui. A gente chega lá, filma. Tem a parte de edição, animação. Mas aí você tem um estúdio, alguma coisa assim? Como que é? Não. O que que ele faz? O cara ele contrata a gente, quem está querendo, contrata. A gente tem todos os equipamentos. Chega lá, auxilia na iluminação, auxilia na filmagem em si. Tá. E assim, o que é o principal mesmo, nem essa questão embora a gente faça. O principal carro-chefe é a edição. Então, a gente faz uma edição, animação, né? A gente faz animação 2D, 3D de um jeito que é bem legal assim. Da hora. E aí o povo costuma gostar bastante. Você curte fazer essa parte ou não? Você gosta mais da parte administrativa, mas não de edição? Não, eu sou da parte administrativa, não tenho nada de edição, pra falar a verdade. Aí você tem a galera, a equipe lá da produtora que faz isso. Tanto que eles editam os meus vídeos. Ah, boa. Da Kid Investor lá, que é a empresa lá. Uhum. A Kid Investor, você está com ela desde uns 12 anos, mais ou menos? Faz uns 2 anos? É, mais ou menos isso. Vai fazer 3 anos agora, né? Tá. Vai fazer 3 anos agora. Tá. Pera aí. Então você tem a Legado Jovem, a Kid Investor, a Dog, que é uma produtora e tem mais uma quarta ainda. Tem a quarta, que é o Além do Ensino. Além do Ensino é basicamente pra quem, as empresas que buscam justamente a minha marca pessoal pra educação, me contratam pela Além do Ensino. Porque aí que entram as palestras, por exemplo. Exatamente. Então eu vou lá palestrar, tenho algumas parcerias que eu já fiz com o Sebrae, viajo ao redor do país pra dar umas palestras, tanto em rede pública, às vezes nem é necessariamente pra escola, né? Vou em algum evento de empreendedorismo, palestrar, coisa do tipo assim. E agora, né, vai ter uma fusão entre Além do Ensino e a Kid Investor, porque vai fazer mais sentido mesclar isso tudo numa empresa só. Boa, cara. E aí vai ter essa empresa aí. E sobre essas palestras aí, o que que você fala assim, mano? Tipo, é sobre... Você fala sobre empreendedorismo, sobre investimento pra qualquer idade? Ou você tem alguma palestra que é mais voltada pra gente mais nova também? Olha, eu atendo diversos públicos, né? Então, quando eu comecei meu canal, quando eu comecei a produzir conteúdo, a ideia era justamente eu falar com crianças, né? Falar com jovens, assim, porque eu sou jovem, a linguagem era jovem, era justamente atingir esse público. Só que por eu ter uma linguagem muito jovem, ter uma linguagem descomplicada em falar e tal, mesmo os adultos que não entendem muito sobre investimentos, eles se sentem muito confortáveis de ver porque a linguagem é muito simples. É. Então, eu consigo falar com todos os públicos. Então, eu dou palestras, né, quando eu vou em escola, pra jovens ali, às vezes de ensino médio, às vezes uma idade até mais baixa, né, do que o ensino médio ali, é 11 anos, 12, 13, 14, comento também. Já tive até uma parte do público ali que era no ensino fundamental 1, né? Então, aluno de 9, 10 anos ali também. É isso que eu ia perguntar. Você acha que tem uma galera tipo de 9, 10 anos que já começou a se interessar por isso? Cara, eu sou um deles, né? Então, tem, realmente tem. É que você é bem fora da curva, né? Você consegue ver, assim, outras pessoas dessa idade que estão se empolgando? Estão. É? Eu vejo isso, eu vejo, principalmente, essas jovens assim, jovens não, né? Crianças, realmente, né? É. Que buscam, sim, aprender sobre empreendedorismo. Da hora, hein? Que querem começar a vender coisa na escola. Até, principalmente, quando me vem falando sobre isso, eles acham muito interessante. Então, é muito legal. O que eu vejo é que o meu trabalho, eu gosto de fazer isso porque é muito legal, porque, muitas vezes, ele nem pensa nisso. E não que precise pensar, né? Mas ele não pensa nisso e, quando eu vou lá, dá uma... É porque ninguém nunca falou, né? Pra ele, né? Exatamente. Acende uma lanterninha na cabeça dele que ele acha super legal e começa a fazer a partir daquilo. Então, cara, eu falo sobre investimentos, né? Desde o mais simples possível até o mais avançado. Falo sobre educação financeira, né? Não necessariamente, né? Eu preciso falar sobre investimentos, mas falo sobre coisas de educação financeira que são muito importantes. Que é importantíssimo, né? Muito importantes. É. Falo sobre empreendedorismo também. Falo sobre ganhar dinheiro, né? Falo sobre minhas empresas, né? Comento lá, vejo o que eu posso ensinar sobre empreendedorismo também. Essa parte de empreendedorismo, você acha que você puxou de alguém ou foi vendo vídeo? Essa parte de empreender e começar a montar seu negócio mesmo? Foi algum livro? Como que você começou a pensar? Cara, eu preciso empreender. Eu preciso montar um negócio pra gerar dinheiro pra mim, alguma coisa assim. Cara, pra falar bem a verdade, foi uma coisa meio que natural que foi acontecendo. Foi lindo. Quando eu era muito criancinha, né? Eu quis ganhar o meu primeiro dinheiro, a única forma de eu fazer isso era, entre aspas, empreendendo, né? Então, eu não ia conseguir trabalhar numa empresa com 9 anos de idade. É. Não ia fazer nada nesse sentido. Não tinha opção, né? Então, a minha única opção, se eu quisesse ganhar algum dinheiro, era vender coisas na escola. É. É. Então, comecei a partir daí. E depois disso, o que que eu fui fazendo? Eu tive ali as coisas na escola, a barraquinha ali e tal. Depois disso, eu comecei a criar conteúdo na internet. Comecei a conviver com empreendedores, né? Como cresceu tudo muito rápido. Tava ali, pô, no Primo Rico. E via, né, cara? É mais do que um canal no YouTube. E aí, eu comecei a pensar nisso, né? Eu vi que se eu ganhava algum dinheiro com isso, né? Comecei a ganhar algum dinheiro com isso. E, lógico, né? Falei, bom, eu quero ganhar mais. E aí, eu comecei a entender um pouco mais de que como você consegue transformar negócios digitais, às vezes até minha imagem pessoal, em uma empresa. E comecei a partir daí. Então, foi algo natural eu desenvolver o empreendedorismo, sabe? Falei, bom, depois que comecei a criar conteúdo, como é que eu posso transformar isso daqui em um negócio? Comecei a transformar até depois disso, né? Tive ali a questão da educação, criei uma empresa de educação, agora a gente tá entrando em escolas. Foi natural ir fazendo isso. E sabe uma coisa interessante que você falou? Você falou assim, né? Cara, foi uma coisa natural, foi rolando e tal, só que algo que te levou a empreender foi o fato de que você não podia trabalhar em empresa nenhuma. E isso me faz pensar no tanto de gente que tá há cinco anos e meio mandando currículo e não tá conseguindo o emprego, assim como você, não conseguia, só que você por causa da idade. Claro que é bom arranjar emprego, conseguir uma vaga, mas talvez assim como o Felipe, por não conseguir o emprego por causa da idade dele, ele pensou, caramba, eu vou fazer dinheiro de outra forma, então sem depender de alguém, né? É, eu não lembro agora exatamente qual que foi a pesquisa, nem lembro a porcentagem também, mas eu lembro de ter visto um tempo atrás, assim, era uma coisa, assim, 70, 80% das empresas no Brasil surgiram por necessidade. Olha! Né? Então as microempresas ali... Daora, hein? Justamente surgiram de necessidade. Não falou, não, quero criar uma empresa. Muitas vezes, cara, eu tenho que criar uma empresa, algum negócio, senão eu não vou conseguir levar comida pra mesa. E as vezes as pessoas, elas menosprezam um começo muito simples, né? Tipo assim, ah, eu não vou vender doce. Eu não vou vender... Eu gosto muito do caso daquela moça, acho que é Cleusa Maria, se não me engano, que é a moça que, ela era uma empregada doméstica, né? Aí ela começou a vender bolo pras amigas, ah, tal, do pessoal do trabalho, sei lá. Aí foi indo, foi indo, foi indo, hoje ela é dona da Sodier. Caraca! Que ganha 200 milhões por ano de faturamento, né? Então, como as pessoas menosprezam, mas eu acho legal fazer esse link, né, de que você começou a empreender porque não conseguiu emprego. Fica a dica. Talvez você tá se matando porque não tá conseguindo emprego, ou porque a tua área, tua formação na faculdade não tá rolando mais vaga pra nada, começa a empreender também, né? É um bom pontapé inicial, né? Com certeza. E é o que você falou, né? A maioria das empresas surgiram por causa de uma necessidade. Talvez a sua renda extra, que é uma coisa simples ali, vai virar a sua empresa assim como tanta gente, né? É muito comum, na verdade, né? Quando a gente começa a falar de renda extra, as pessoas começarem a levar renda extra a uma coisa séria, começar a fazer isso, em determinado momento, se torna a renda principal da pessoa. É. Às vezes até é comum, né, assim, das pessoas que começam a ganhar um certo dinheiro com renda extra até ver que, quem sabe, faz mais sentido até se demitir de um emprego que já tem, começar a investir cada vez mais. Que ganha um emprego, né? Que trabalha pra caramba, né? Exatamente. Até tem a ver com a nossa música, né? É, muita calma. Porque hoje o cara, o que, ó gente, tá bonito demais, viu? Então, esse negócio de empreender é muito legal. Se não me engano, acho que é o Bill Gates, né? Que começou a Microsoft numa garagem, ou o Steve Jobs também da época lá, né? Ah, cara, a maior parte dessas empresas vem em garagem, né? É, é, é. E você vê, né, mano? Hoje o cara é só o Bill Gates, né? É. Nada demais, né? Ganha bem, né? Ganha relativamente da hora. Mano, e aí eu volto pra pergunta lá. Como é que você consegue organizar a sua vida? Porque tem trabalho da escola, tem que estudar, tem que cuidar das empresas e tal, né? Como que é a tua rotina, assim, tipo, de segunda a sexta, por exemplo? Cara, tem que organizar. Se quiser pode pegar a doce aqui, viu? Daqui a pouquinho eu pego, né? Tá. Tem que organizar, né? Então, lógico, é corrido, sim. Por exemplo, ontem eu fui no evento e eu não pude ir pra escola, né? Mas é lógico que isso aí são coisas... Tua mãe deve ficar bem contente, né? Lógico que não são coisas eventuais. Eu não falto três vezes por semana na escola, né? Tem que equilibrar a vida. Eu vou todo dia, toda semana. Só vai repetir de ano, hein? Exatamente. Vai perder a moral, hein? E aí, assim, um dia ou outro, uma vez ou outra, quando eu vou palestrar, às vezes eu tenho que perder uma aula, mas aí, enfim... E às vezes é em outro lugar também, né? Pouca coisa, exatamente. Outro estado, né? Tá. Mas, no geral, assim, lógico, não é fácil. É bastante corrido. Mas eu acho que se organizar dá pra fazer tudo direitinho. Até hoje eu tô fazendo, né? É só organizar, cara. Você vai lá pra escola de manhã, aí você volta pra casa, almoça, aí você faz a maior parte das coisas na sua casa mesmo? A maior parte das coisas, assim, de produção de conteúdo é na minha casa, né? Eu tenho câmera em casa, microfone e tal. Então, a produção de conteúdo é toda feita na minha casa. Os meus sócios, eles são... Por exemplo, o Legado Jovem, a Dog, eu tenho sócios, né? Eles são de outros lugares, então, mesmo que a gente quisesse fazer essas coisas presenciais, não teria como. Então, tudo feito de casa também, é tudo reunião online, né? Tudo isso a gente vai fazendo online. Então, eu faço tudo de casa, assim. Normalmente, eu chego à tarde. Às vezes eu vou pra academia, às vezes não, dependendo de como tá corrido o dia, né? Tem algumas coisas pra fazer, às vezes não dá pra ir. Enfim, trabalho ali em casa, fico, às vezes, até a noite ali. Chego da escola, fico até a noite ali, dependendo depois da academia. Faço ali, gravo meus vídeos, reunião, vai fazendo. Mas, lógico, eu não faço todas as áreas do meu trabalho, eu faço todo dia. Então, tem dia que eu não tenho reunião. Tem dia que eu não gravo vídeo. Tem dia que eu não escrevo roteiro. Tem dia que eu pego pra não fazer nada também. Então, é organizando, assim. O Felipe, o videogame, Felipe. Videogame. É, você tem um lazer? Você tem um momento ali? Cara, eu tenho um momento, eu gosto muito de coisas assim, né? Porque uma coisa, desculpa que tem OP, mas é assim, né? Não, tem isso. Você gosta do que você faz. É, até isso que eu ia comentar. Talvez tem gente que fica te enchendo o saco, falando, Caramba, vai jogar, vai fazer não sei o que lá, mas quem falou que eu quero fazer isso, né? Exato. Tipo, vai brincar de esconde-esconde, mas eu não quero brincar de esconde-esconde. Eu gosto de trabalhar, ninguém tá te forçando a isso, né? Exatamente. Esse é um ponto, talvez, se os teus pais sofrem também com isso, né? Porque você, desde cedo, já tem empresa, né? Talvez o pessoal fique enchendo lá, falando, Fica, fica. Oh, manda teu filho parar com isso, né? Melhor fazer isso que ficar o dia inteiro no quarto jogando videogame com os moleques tapados aí, né? Fica, não, cara, não é fácil, assim. Tem muitas pessoas, elas criticam, falam que é errado, assim, porque eu não deveria estar me estressando com essas coisas, mas, lógico, com certeza, cara. Tem empresa não é 100% prazeroso, lógico, sempre tem as partes de estresse ali, mas eu aprendi de gostar de todas as partes do trabalho. Tá. Então, mesmo essas partes que são estressantes, eu comecei a encontrar um certo conforto nisso. Então, eu gosto de fazer o que eu faço, né? É muito divertido. Então, mesmo, às vezes, isso é o próprio prazer, isso é o lazer, mas, mesmo assim, eu gosto de outras coisas a mais. O que você faz? Eu gosto muito de assistir filme, cara. Eu também, mano. Eu gosto muito de filme, eu gosto muito de cinema, gosto de estudar sobre cinema. Ah, é? Filmagem, iluminação, roteiro, gosto de estudar sobre essas coisas, vejo bastante filme. É... Fala uns filmes aí que você gosta pra caramba, mano, esses filmes aí. Cara, meu filme preferido é Poderoso Chefão. Ah, é? Gosto muito de Poderoso Chefão. Os três, né? Os três. Principalmente o segundo. O segundo é o que eu mais gosto. Gosto de 2001, O Odisseia no Espaço. Isso é clássico. Dá pra ver se você gosta de cinema, que meu professor, na época que eu fazia faculdade, amava esse filme aí, né? 2001 é um filme legal. É um filme clássico, né? Fala um terceiro aí que eu gosto, ó. Persona. Esse não é muito conhecido, mas é um filme massa. Qual que é Persona, mano? Persona é um filme sueco, do Ingmar Bergman. É um filme legal, um filme interessante, cara. Pô, mas você podia... É que eu fiz produção audiovisual na faculdade, né? E lá tinha aula de cinema, né? Legal. E o pessoal lá... Os professores sempre amavam. Vocês viram mais cult, assim, né? Mas aqui não é hollywoodiano, assim, né? Sim, sim. Mas é... Esse Persona eu nunca ouvi falar. Os outros dois eu já assisti. Então, eu gosto de cinema, por exemplo. Eu tenho ali um videogame também. Tenho meu Playstation. Não comprei o 5, porque tá muito caro. Me recusei a pagar o preço do Playstation 5. Me recuso. Eu comprei um 4, mesmo depois que você lançou o 5. Jogo ali uns joguinhos. Gosto muito de Red Dead Redemption, já viu? Não. Dos Cowboys lá. Um jogo de faroeste. Mano, faz tempo que eu não jogo videogame, viu? Mas é um jogo legal. Eu não jogo tanto. Eu play 4 que você tem? É. Não tô jogando tanto ultimamente, mas eu gosto. Gosto bastante. E atividade física? Joga bola, alguma coisa assim? Você curte? Cara, eu não gosto de futebol, cara. Nada? Nenhum esporte? Eu faço academia. Academia? Mas tipo vôlei, basquete, nada? Eu gosto muito de basquete, mas ultimamente eu não ando jogando também. Tá, tá, tá. Então você tem seus momentos ali pra curtir, né? Tem. Mas assistir filme é bom demais, né? É bom demais. Você sabe que, mano, a gente trabalha, trabalha. Ficou o dia inteiro e eu reparei que um dos momentos que eu mais gosto no dia, é depois que eu tomo banho, deito na cama pra assistir um filme, que parece que é a única hora que a cabeça desliga pra fazer algo, né? Aí você fica ali. É muito bom. É maravilhoso. Eu e a minha esposa também gostam de assistir filme todo dia. Pobrizito. Oi. Dá pra soltar a dica de graça aí que eu tenho um primo, né? O meu primo chama Eugênio. Aham. Você é um gênio, viu? Você é fera demais, mano. Tem umas dicas boas aí. Dá pra soltar a dica de graça aí? Agora! Fala, pessoal! Estamos aqui pra mais uma dica de graça. Eu e o Gênio por aqui e hoje eu quero falar o seguinte. Eu já falei várias vezes que se você quer mudar de vida, você tem que investir. Só que assim, você tem que investir todo mês. Não adianta você investir em janeiro, e depois ficar cinco meses, e depois investir só lá em junho, e depois passa mais um ano... Não, não. Investidor é aquele que investe todo mês. Pobrizito. Eu gosto de falar o seguinte. Assim como uma pessoa que... Eu gosto de usar a seguinte ilustração. Investir uma vez só na vida não faz de você um investidor. Assim como uma pessoa que sai correndo atrás do ônibus não é um atleta. Atleta é a pessoa que corre e que treina e que faz. Todo mês. Investidor é a pessoa que investe todo mês e que tem disciplina e regularidade. Você precisa investir todo mês. Todo mês. E tão importante quanto investir todo mês, é você garantir que você e sua família vão estar bem caso aconteça algum imprevisto. Por isso que é tão importante você ter um seguro de vida, e a gente tem a parceria aqui com a ASUS, que é patrocinadora do programa Pobre Show. A ASUS tem um seguro super acessível, não tem burocracia e nem frescura nenhuma. No link que tá na descrição você pode fazer uma simulação bem rapidinho. E se você já tem um seguro de vida, dá uma olhada do mesmo jeito que com certeza vai ser muito melhor. Gênio! Da hora, da hora essas dicas aí. E aí deixa eu tirar uma dúvida, mano. E as mina, hein? As mina deve pirar em você, hein? Cara, novão. Voz do Cid Moreira. Empresário. Cheiroso. Cheiroso? É cheiroso, cheiroso. O cara chegou ali cheiroso. Eu falei, caramba, eu aqui com o meu wax e rolão, o cara chega logo com o perfume por aí. E aí? A punheirada pira aí, hein, mano? Tua mãe deve que não tá gostando dessa brincadeira aí não, hein? Fica de olho, né? Você tá de olho aí? Como é que tá o negócio? Não, a minha mãe fica de olho, né? Tem que mandar o currículo ali, né? Não, tem que... Mano, e aí deixa eu perguntar. Sobre investimento. Você começou e tal, desde cedo. Você lembra quais foram os seus primeiros investimentos, mano? Cara, na bolsa, você diz assim? De modo geral, pode ser renda fixa, qualquer coisa assim. Você lembra qual foi o primeiro lugar que você investiu uma grana? E quanto foi, mais ou menos? Lembro. Eu lembro. O primeiro investimento que eu fiz foi em um fundo imobiliário. Ah, é? Eu comprei KNRI11. KNRI, eu lembro que eu comprei. Comprei KNRI e HS Malls. Já começou logo pela bolsa, então, você, mano. Comecei. O primeiro investimento que eu fiz foi em fundo imobiliário. Tanto que eu demorei até pra investir em ações. Então, eu fiquei bastante tempo investindo em fundo imobiliário. Só depois que eu... Só depois da pandemia que eu comecei a investir em ações. Porque eu lembro que tava tudo descontado, né? As coisas tinham caído de preço. Falei, bom, acho que é a hora de eu comprar barato aqui. Porque antes disso, eu só investi em fundo imobiliário. Ah, entendi, entendi. Você tem uma preferência, parece, né? Por fundo imobiliário? Porque você tem uns vídeos falando sobre isso, né? Hoje em dia, na verdade, assim, nem tanto. Hoje em dia é uma parte menor da minha carteira. Ah, é? É, hoje em dia eu tenho mais ações. Gosto de fazer alguns investimentos internacionais também. Ah, eu vou perguntar sobre isso. Aí, com relação às ações. Ah, quanto mais ou menos? Você lembra quanto você investiu mais ou menos no comecinho? Olha, eu fiquei ali... Era coisa pouco ou você chegou a juntar uma grana? Eu fiquei ali uns... Quase uns dois anos, né? Vendendo essas coisas ali. Chiclete, bala... Exato. E aí eu lembro que eu fiz um... Eu vendi bastante livro, né? Esses livros ali eu acho que deram uns 200 reais. Aham. Aí, de chiclete, bala, eu fiquei ali um tempo fazendo, deve ter dado ali uns 100 reais, sei lá. Da hora. E aí, o que mais me deu dinheiro, cara, foi aquela feira que eu fiz na escola que eu falei de suco, né? Que bombo. Porque foi um dia inteiro com vários pais lá e eu vendi muito, cara. Foi 800 reais que eu ganhei de suco aquele dia. Pô, isso é um negócio interessante, hein? Fazer um suco desse, né? Até pra você montar a tua quinta empresa, hein? Sim, exatamente. Fica a dica aí, hein? Fica a dica aí até pra vocês aí, né? Sucos... Moleirão, como que é? É moleiro? É moleiro, né, teu sobrenome? Molinho. É moleiro, né? Sim, é isso mesmo. Entendi errado. Sucos moleiro. Ó, galera. É verdade. Isso aí é interessante, né? Porque só o negócio da fumacinha, os bagulho ali, já cria outra experiência pra galera. Não, é uma experiência. Você vende a experiência. É, é. E aí, depois você começou a investir na bolsa. Aí, hoje, por exemplo, você faz trade essas coisas ou você é mais o tipo que compra e deixa lá rolando por um tempo? Porque eu compro e deixo rolando. Eu sempre fui assim. Eu invisto justamente pro longo prazo. Até porque... O que que eu penso, né? Eu penso que esses investimentos de trade, por exemplo... É... Antigamente, eu pensava que, cara, em nenhuma hipótese trade não, não sei o quê. Hoje em dia, minha cabeça é um pouco mais aberta. É... Olho com o trade com um pouco mais de bons olhos, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que o investidor médio deveria fazer trade. É, tem que estudar muito, né? O trade é uma profissão, cara. Então, assim... É complexo. Tira bastante tempo do dia. A chance de ganhar sempre vai ser menor do que a de perder. Menor, isso? Achei que tinha falado errado. É... Então, assim... Não sou eu tão contra igual eu era antes, mas eu acredito que só deve ser feito se você vai fazer isso como profissão. Porque vai tirar muita parte do seu dia. Então, eu acredito que o investimento, como é o que eu faço hoje, ele deve ser feito a longo prazo. É uma coisa que vai complementar ali. Sua renda vai ajudar a você enriquecer. Não é a sua fonte de renda principal. Sim. Né? Então, eu pego ali, tiro pouco tempo do meu mês ali, tiro uma hora do meu mês pra olhar meus investimentos, investir a partir dali. E, cara, é isso, assim, sabe? Porque aí eu trabalho no resto, né? Então, pra não ficar ali só focado em investimentos, investimentos, investimentos. E essa parada aí de investimento no exterior, o que você acha legal ou que você recomenda ou que você sugeriria pra alguém que tá querendo começar? Olha, começar, o que eu acho legal, quem sabe, são ETFs. Né? Porque o mercado, embora lá o mercado não seja muito diferente do que é o nosso, né? Bolsa de Valores, assim, as ações e tal. De certa forma, cara, querendo ou não, assim, tem muito mais ações. A forma de análise, às vezes, é um pouquinho diferente. Eles têm uns indicadores que a gente não usa, né? Então, tem alguns indicadores a mais. Então, a forma de analisar ações lá, lógico, um pouco é igual, mas tem suas particularidades. Eu acredito que pra quem tá iniciando agora, né? Vai criar uma conta no exterior, etc. O ideal seria começar, quem sabe, com ETFs, né? Pega ali um ETF. Pra quem não sabe até, né? Até pra falar aqui. Boa. Um ETF, né? Ele é um fundo de um índice. Então, um fundo de investimento é quando a gente junta uma galerona aqui e fazer eu, você e o pobrezito, né? Juntar ali o dinheiro. Um pobrezito não, querido. É difícil. Vamos falar. É difícil. Ele falou meu nome, já sou sócio dele. Ele é capaz de querer investir na Americanas. Do jeito que o menino é. Junta ali uma galera, né? Junta o dinheiro de todo mundo, coloca um cara pra administrar aquilo. Tá. E aí eles investem como um só, né? Mas cada um ali tem uma parcela daquele dinheiro ali. E aí, o que que é um índice, né? Agora que você sabe o que é um fundo, o que que é um índice? Um índice é algo que é medido pra criar performance, pra medir a performance de algo, né? Então, cara, quando você pega ali, né? Como que tá, sei lá, né? Vamos falar do índice Bovespa. Muitas pessoas acham que o índice Bovespa é a Bolsa de Valores. Não. A Bolsa de Valores é a B3, né? E aí, pra medir o desempenho médio das ações da Bolsa de Valores, criaram um índice que faz isso. Que, por exemplo, é o índice Bovespa. E um ETF é um fundo de uma galera que se reuniu que replica a rentabilidade do índice. Se for bom, vai dar bom. Se for ruim, vai dar ruim. Exatamente. Então, se o índice cair, seu investimento cai. Se o índice crescer, também ao mesmo tempo. E aí você pegaria algum índice lá dos Estados Unidos. Exato. E você investe daqui por meio de alguma corretora que trabalha lá também. Hoje em dia tá cheio de banco até que já tá fazendo isso, né? Tem várias. Então, por exemplo, né? Vou falar alguns que eu lembro agora. Cara, a gente tem o S&P 500. Não pode falar a vontade. Ninguém tá pagando nada, então... Não, não. Falar de índice, assim. Vamos falar mal, então. Tem S&P 500, né, cara? As S&P 500 são as 500 maiores empresas nos Estados Unidos. Tem o índice ali. A gente tem a Nasdaq também, que são as empresas de tecnologia ali da Bolsa. Tem o QQQ, né? Que é o ETF lá. O QQQ. O QQQ. O QQQ. O QQQ. O QQQ. O QQQ é o índice da Nasdaq. É o da Nasdaq? É o da Nasdaq. O QQQ. Então, enfim. Tem esses coisas que vai replicando. O QQQ, hein? Não esquece do QQQ. Até comenta aí, QQQ. Que aí ninguém vai estar entendendo. Deixa o seu QQQ. Quem saiu antes vai estar falando, nossa, o que que o povo está comentando QQQ? Só quem ficou aqui vai saber. Que estão rindo de Q, né? Né? Esse eu não conheci. O da Nasdaq, então ele é a maior... As empresas de tecnologia, né? As empresas de tecnologia, né? Exatamente. Então, tem ali, né? Tem vários índices, né? S&P 500, Nasdaq, alguns outros índices deles de small caps também. Tá. Enfim. Tem vários índices ali porque, como eu falei, né? Pra você não correr o risco de analisar uma coisa errada ali e tal. Como forma de introdução, eu acho que são muito interessantes. Após isso, lógico, você pode começar a estudar os REITs, né? Que são, basicamente, os nossos fundos imobiliários aqui. Lá chamam REITs. Tá. Tem as stocks. Também são as nossas ações aqui. Tá. Começar a estudar a partir disso, mas acho que, como forma de introdução, ETFs são muito legais. E, principalmente, se ele já juntar as maiores e mais relevantes empresas, que acaba sendo um pouco mais seguro também o negócio, né? E se você for ver, lógico, às vezes, a curto prazo, esses investimentos ali, eles podem cair. Porque, no curto prazo, o mercado não é racional, né? Então, muitas vezes, investimentos que são muito bons em questão de dias, assim, eles acabam caindo. Investimentos que são muito ruins em dias, eles podem subir muito. Mas, a longo prazo, empresas que são boas tendem a permanecer boas e começar a dar rentabilidade. E empresas que são ruins, elas tendem a começar a cair. Tá. Então, se você for ver, né? O mercado, tem um ditado que o mercado sobe caindo. Então, no longo prazo, no curto prazo, assim, a gente vê ali umas pequenas quedas e tal. Mas, se você for abrir um gráfico de 10 anos, você vê que subiu. Tá. Então, se você for manter um investimento desse pra longo prazo, comprar ETFs faz sentido. Legal, eu não conhecia essa frase, hein? O mercado sobe caindo. Exatamente. Legal. Então, a longo prazo, né? Se você for comprar ali um investimento pra daqui 10, 15, 20 anos, se for um investimento bom, é quase certo que ele vai performar bem. Então, comprar ali esses investimentos bons pra longo prazo, não se desesperando com quedinha de curto prazo, é o essencial. Tem alguma área específica que você gosta de investir mais? Sei lá, tipo banco, ou coisa de vareja, ou coisa de tecnologia? Cara, eu gosto de banco. Acho que o setor financeiro, assim, é muito estável. Então, lógico, a gente tem aí as nossas exceções. Os caras sempre ganham dinheiro demais, né? Cara, é regra. Banco sempre vai ganhar dinheiro. Vamos ganhar, né? Sempre vai ganhar dinheiro. Se a população tá bem de dinheiro, vão ganhar dinheiro. Se a população tá ferrada de dinheiro, vão ganhar mais ainda. Uhum. Então, cara, o setor financeiro sempre vai ganhar muita grana. Eu gosto muito do setor de energia. O setor de energia, né, é muito legal. Então, assim, é aquelas coisas que a gente sempre vai precisar. Energia elétrica nunca vai poder ficar sem, né? Sim. Então, é um setor que eu gosto bastante também. Vou me expondo ali também a outros setores, mas no geral, cara, acho que são os meus dois setores preferidos, assim. Boa. Tem uma parcela relevante da minha carteira nesses investimentos. Quanto, mais ou menos, que você deixa em renda fixa e quanto você deixa em renda variável? Percentual, assim, do seu patrimônio. Eu diria que, hoje em dia, eu devo ter algo em torno de 30%, 20% em renda fixa e o resto em renda variável. A maioria é em renda variável. É, eu sou jovem, né? Dá pra dar... Tem tempo pra frente, né? Tem como arriscar ali. E é isso, né? Se você analisa bem, o mercado sobe caindo e no longo prazo tende a dar certo. Sim. E aí que entra o negócio de você ter estômago, né? O que mais tem é gente que vê a quedinha ali e já se desespera, né? Se você não investe pensando que... Legal essa frase, gostei bastante. Ela vai subir. No longo prazo, vai subir. É que nem eu já vi o dólar, o ouro, né? Só o real que parece que só desvaloriza cada ano que faz, né? Quanto mais, menos vale o nosso dinheiro aqui, né? Mas o ouro também, né? O tanto de queda que teve, mas se você for olhar, tipo... Cara, não lembro agora, mas se eu me engano é alguma coisa assim. Há 20 anos o ouro era 300 dólares a onça, Troy lá que eles chamam. Hoje tá 8 mil dólares, sei lá. Teve um monte de queda nesse período, mas o tanto que subiu no geral, né? Com certeza. O ouro... Falam, né? Que o ouro é a certeza em tempos incertos. É verdade, né? E quando tudo tá ruim, a galera sabe que ouro dá pra confiar, né? Exato, porque quando a gente não sabe o que vai estar bom de título, a gente não sabe o que vai estar bom de ações, tá tudo muito incerto, o que começa a crescer, né? Ouro, prata, bronze, essas coisas assim começam a dar. Lógico, hoje em dia tá um pouco menos do que era antes, mas até as criptomoedas elas tinham... É chamado de reservas de valor, né? Então é aquilo que sempre quando as coisas estiverem ruins, vai estar sempre ali. Imóveis, por exemplo, né? Sim. Então imóveis, eles não tendem a rentabilizar tanto igual os investimentos normais, mas cara, sempre em tempo de incerteza os imóveis eles tendem a ter um... Todo mundo quer ter imóvel assim como todo mundo quer ter ouro, né? Exatamente. Tem o que, né? Exatamente. É da hora. E mano, nessa caminhada, você já fez alguma asneira? Já falou, mano, o que eu fui fazer? Sei lá, ou golpe, ou presepada, ou alguém te deu uma dica furada, você foi e perdeu dinheiro. Você lembra de alguma asneira que deu ruim, mas que você aprendeu alguma coisa? Cara, acho que assim, né? Uma coisa que acontece, natural acontecer, que já aconteceu comigo, foi de comprar no calor do momento. No geral, assim, nos investimentos você tem que ser uma pessoa racional, né? E tentar não deixar as emoções influenciarem tanto. Lógico que é difícil, mas tentar, né? Então, muitas vezes ali, quando vi alguma ação, uma ação era péssima. Sei lá, a ação era péssima, mas porque caiu bastante, eu falava, não, vou comprar porque deve subir. É agora. É isso. Muitas vezes não subia, né? Então, você vê, quem comprou, por exemplo, a ação da Oi, vamos falar de Oi. Quem comprou a ação da Oi há 30, 40 anos atrás aí, né, começou a cair. O cara falou, não, mora só. Calma, você vai ver. Aí começou a comprar mais, começou a cair, não subiu até hoje. Vai chegar a minha hora, cara, o cara morto. Os humilhados serão exaltados, é o que o cara fala. Então, é isso assim, né? É, deixar a emoção ir muito. Já perdi um dinheiro, assim, com essas ações que compram na hora errada e tal. Mas, cara, no geral, assim, no geral, eu consegui aprender bem antes de começar a fazer. E, cara, o bom é começar a errar com pouco dinheiro. Quando a maior parte dos meus erros, eu errei quando eu tinha mil reais investindo. Não errei com a quantidade que eu tenho hoje. Isso é muito bom. Sim, sim. Porque se você erra com pouco, pô, foi. O cara vai conseguir dar um pote num negócio duvidoso e aí se lasca, né? Exato. Pô, melhor você errar com mil reais do que errar com um milhão, dez milhões, cem milhões de reais, né, cara? E entra o negócio, né? Estuda antes, vai aprender o negócio, né? Que é o que você falou, né? Que você conseguiu aprender antes de cometer alguns erros, né? Com certeza. Mas, se acontecer, né? Bola pra frente, dá a volta por cima, né? Com certeza. E o erro vai ensinar bastante, é só não cometer de novo. Boa. Pobrezito, tá na hora da xepa, bicho? Tá na hora da xepa, Duda. A fome tá braba aqui, viu? Vocês sabem que pobre tem fome o tempo todo, né? Então, já... Eu tô sentindo um cheirinho bom aí, meu. O que que vai ter hoje aí? Ah, vamos ter um misto quente aí pra gente. Opa! Agora! O que que vamos ter de bom hoje aí, hein? Ó, um mistinho quente! Caramba! Pesso quente! Caramba! Prensadão mesmo! Caraca, aí é bom! Aí eu vi vantagem, hein? Que isso! Aí eu venci na vida, hein? Refrizão ainda! Refrizão, ó! Glória demais! Obrigado! Você bebe refri? Cara, eu bebo, mas eu não vou querer, não. Eu tô aqui na minha água, eu tô de boa. Quer água aqui? Peraí, deixa eu já servir aqui. Mano, deixa eu te perguntar, aproveitando. Qual que é a comida que você mais gosta, mano? Ou as comidas que você mais gosta? Ah, aí tudo bem, mas a comida eu vou ter dificuldade de dizer. Você não tem uma que é preferida? Não tenho. Mas essa você me ganha. Não tenho, cara. Oi? Até eu ganhei hoje, cara! Você ganhou também o misto quente? Até eu, misto quente! Tira dele aí, gente! Eu não, não! Não tá incluso a alimentação, gente, no nosso contrato aqui de trabalho. O que você gosta, mano? Cara, eu gosto de muita coisa. Gosto de estogonofe. Estogonofe minha esposa também ama. Gosto de frango empanado, assim, filé a parmegiana, é bom pra caramba, hein? Nossa! Gosto muito de misto quente. Gosto muito de misto quente, é gostoso pra caramba. É, eu já sabia, por isso que eu preparei. É, por isso você preparou, né? Cara, aí se eu vou sair e comer em algum restaurante, eu gosto de churrasco. A minha é o número um. É bom, né? É muito gostoso. Gosto de comida japonesa também. Você curte comida japonesa? É. E o que você não curte? Putz! Cara, eu como tudo, cara. É? Hum, hum. Bom, hein? Comer tudo faz bem, né? Porque tem gente que tem frescura pra caramba. Ah, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Eu não, eu como de tudo, cara. É. Mano, pra mim churrasco... Churrasco é bom mesmo. Como é bom churrasco, né, velho? Nossa, eu quero ser rico um dia só pra comer na suascaria toda semana, gente. Mas tô trabalhando, tô trabalhando. Mano, vou perguntar. Ah, galera, só lembrando, tá? Vou aproveitar aqui. Lembra que a gente vai fazer o sorteio dos quatro livros lá no Instagram, tá? Quatro livros aqui. Inclusive, mano... Depois... Peraí que eu tô engolindo. Eu vou... Você consegue fazer uma assinatura aqui? Ou dar um autógrafo aqui na capa? Opa! Boa! E aí, vamos sortear lá no nosso Instagram, tá? Fica ligado, pessoal. Adolescente come pra caramba, mas pobre também, hein, Duda? Você come pra caramba, hein, mano? Aí... É pra dar prisão, né? Um pobre e um adolescente? Mano... Falar nisso... Vamo lá. Tem muita gente que fica escrevendo, né? Ê, Duda! Vai ter que mudar o nome do canal, hein? Tá ficando rico, não pode ser mais primo pobre. Você tem um sério problema com o nome do seu canal, né? É porque você não é mais um kid, né? É verdade. Você já falou pra ver como que é o nome de... Como que fala adolescente em inglês, mano? Você sabe? É young, né? Young, teen... É que young seria mais jovem, né? Ah, young. Teen é adolescente, né? Teen Investor. Teen Investor. Mano, daqui a pouco você tá com 18 anos e o canal chama Kid Investor, né? Por enquanto tá indo, mas... Por enquanto dá pra enganar, né? Tô estudando isso aí também. É treta, né? Não, mas por enquanto... Por enquanto tá do jeito que tá, tá bom. Kid Investor, né? É ruim mudar depois que já popularizou o negócio, né? Mas, realmente, talvez daqui a uns anos aí você tenha que repensar isso aí, né? Ou... Abrir uma nova, né? Com outro nome, né? E vai continuar com essa de alguma forma, né? Mas assim também, de qualquer jeito... O meu YouTube só que é Kid Investor, né? Mas é... O meu Instagram ele é Felipe Moleiro, então... A maior parte das pessoas um dia, na verdade, me conhecem por Felipe Moleiro. Embora o YouTube seja Kid Investor, né? Boa. Mano... Vou perguntar, por causa da sua idade... Você sente um certo... Menospreza das pessoas? Tipo assim... Tem idade pra ser meu filho e tá querendo falar o quê? Sei lá, tipo na palestra, assim, você vai entrar e tal... Você sente que a galera olha meio esquisito? Olha... Tem, tem bastante, mas é mais na internet. Porque, normalmente, quando eu vou falar em algum lugar presencial... É um evento, sei lá, de empreendedorismo, um evento de investimentos... Já é um público meio selecionado... De pessoas que vão gostar de ouvir o que eu tenho pra falar. E meio que já te conhecem porque tá no meio, né? Porque... Às vezes sim, às vezes não, mas... É... Não tem um certo preconceito porque vê que esse preconceito não tem sentido, né? Uhum... Agora, na internet a gente atinge todo tipo de público e aí tem muita gente que... Não quer... Mesmo que seja um cara mais velho vai... Tem gente que sempre vai ter alguma coisa pra criticar. Uhum... Né? Então vai ver ali, o nome do negócio é... Primo... Pô, vai falar pobre querendo falar coisa pra mim? Uhum... Que de vez, criança querendo falar coisa pra mim? Uhum... Vai ver o primo rico. Vai falar assim, não, rico demais pra mim. Então sempre vai ter gente querendo criticar alguma coisa. É... Né? Sempre vai ter isso ali. Isso mais na internet. Mas presencial eu já não vejo tanto esse preconceito assim. E no dia a dia... Você sentiu... Que as pessoas começaram a te tratar diferente por causa do sucesso, da internet, essas coisas? Olha... Depende de onde eu vou. Uhum... Depende de onde eu vou. Então... Sei lá, na minha escola é a mesma coisa. Todo mundo de boa. Mesma coisa, não muda nada. É... Agora, se eu vou, por exemplo, em algum evento, as pessoas elas já me reconhecem. Assim, elas me veem já como uma figura, às vezes, um pouco mais de autoridade do que veriam... Sei lá, alguma outra pessoa lá ou mesmo uma criança. Uhum... Sim, sim. Então tem um pouco disso assim. Uhum... Bom... Aí... Vamos lá. Você tá estudando há alguns anos e tal. Tá evoluindo. Aprendendo muita coisa. O que que você ainda não aprendeu? Ou o que que você tá pensando em tipo assim... Cara, isso eu tô precisando melhorar. Ou eu quero evoluir nisso? Com estudo. Com estudo mesmo. Na área de finanças? Ou empreendedorismo. Legal. Cara... É... Eu quero começar a fazer valuations mais assertivos, eu acho. Que é que o negócio é você investir em empresa e analisar o valor que ela... O quanto ela vale de fato. Exatamente. É, eu tenho uma certa dificuldade de fazer valuation. Faço, né? Eu consigo fazer valuation, mas fazer de um jeito melhor ali. É... Quero começar a ser um pouco mais assertivo nisso, fazer de uma forma melhor isso aí. E... Eu quero estudar um pouco mais na parte de empreendedorismo, né? Uhum... Justamente... É... Investimento em startup. Uhum... Investimento em startup é uma coisa muito legal. Tanto em conseguir investimento pras minhas empresas, pras minhas startups, quanto em investir em outras. Hum... Você viu, né? O negócio do João... Você conhece o João Kepler, né? Uhum... Bosta 9 e tal. Sim. Não rola? Não rola alguma coisa das suas empresas com eles, ah, pra tentar potencializar? Ah... Cara, possivelmente rola. O João, ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele. O cara é gente finíssima. Uhum... A gente sempre se encontra em evento. Sempre que ele me vê, ele fala que eu cresci mais. E... Enfim... Ele gosta muito de mim também. É... É que assim, eu tô numa fase que... Eu tenho pressão, né? Uma coisa que eu sinto, assim, não faz muito sentido conseguir investimento se você não tá organizado. Tá. Se você não sabe... É... Se você não... Tem alguns passos que você precisa tomar antes de pegar um investimento pra sua startup, né? Uhum... Ainda mais quando a gente tá falando de... É... Investidores muito grandes, a gente acaba falando de investimentos muito grandes também. Então, pra você saber organizar como é que você vai fazer isso. E, ó... E antes, né? Muitas coisas não precisam de investimento. Uhum... Então, eu tô numa fase que eu não tô precisando ainda de investimento. Tá. Lógico. Esses investimentos, eles costumam ser sempre positivos, mas... Não tô numa fase que ainda é necessário isso pra eu conseguir acelerar. Então, todas as minhas startups, assim, elas tão movendo sozinhas, mas eventualmente, né? O destino de toda startup, assim, né? É... Tem alguns. Acho que foi o Flávio Augusto que disse isso, né? Então, toda startup ou fale ou é vendida. Uhum... É o objetivo. Exatamente. Então, dificilmente um cara vai ficar com uma startup pra sempre. Não é... Uma startup não é feita pra isso. Uhum... É feita pra vender. Tá. Né? Então... E é legal isso aí que você falou, né? De... Investir em startup, né? Pessoal... Além de investir em ações e tal, em... Na bolsa de valores e em empresas, também existe a possibilidade de você investir diretamente numa startup. Diretamente assim, né? Por meio da bossa nova, né? De alguma empresa que faz essa intermediação. Isso é um negócio muito interessante. Talvez tenha opções aí mais acessíveis, mas... Normalmente assim, pelo que eu vejo, pra você investir numa startup assim, é uma grana um pouco mais alta, né? Pra você começar a investir e tal, né? Então... Se você vai fazer isso diretamente, aí sim. Tem que ser. Se você vai investir direto numa startup. Porque pensa... Não tem porque uma startup pegar um investimento de 10 mil reais. Vai ajudar em quê, né? Vai ajudar em nada. Então, se você for um... Um investidor que quer investir diretamente em startup, você vai precisar ter um baita de um dinheiro. Porque... Tudo é muito caro. Né? Então, pra uma startup rodar, pra ser vantajoso você comprar uma participação que seja bom pra você e um dinheiro que seja bom pra uma startup, o legal assim, é no mínimo algumas centenas de milhares de reais. Só que a gente sabe que o povo não tem esse dinheiro. É. Então, a bossa nova, por exemplo, ela facilita isso de certa forma, né? Essa, algumas outras, né? Eles têm ali fundos deles onde você consegue investir com menos dinheiro. Se eu não me engano, eles tinham um fundo que era com 5 mil reais. Você conseguia investir... Tem um negócio de pool também, né? De pools que eles falam, né? Tá. Aí então, galera, qual que é a ideia? Meio que juntar algumas pessoas, né? Aí você entra em contato com a bossa nova e tal. Ou outras empresas também, né? E você consegue investir numa startup. Qual que é a ideia disso? Startup é uma empresa relacionada à tecnologia, que ela tem um potencial muito grande de crescimento. E o que é legal? Tem startups que cresceram absurdamente. Sim. Tipo... Nubank. Nubank começou com uma startup, né? O Nubank... Acho que já deve ser bilionário esse cara, né? Não, muito, né? Mas talvez eles ainda sejam startups. É? O que faz uma startup ser uma startup não é necessariamente o valor de mercado que ela tem. Então, existem o que a gente chama de startups unicórnios, né? São startups que tem um valor de mercado acima de um bilhão de dólares. Um bilhão? De dólares. Caramba, de dólares? E ainda é uma startup. Nossa. Então, eu vou falar uma startup agora que vocês vão entender o nível que essa empresa está e ainda vocês vão pensar, caraca, uma startup é a SpaceX. É startup? É fazer nada? Caramba. O que faz uma startup ser uma startup? Uma startup é uma empresa que, por meio de tecnologias inovadoras, propõe uma solução inovadora e está em uma condição de extrema incerteza. Como assim? Vou dar um exemplo. O que que impede... Qual que é o risco de um lançamento de foguete da SpaceX? Explodir. Mas qual que é a chance disso acontecer? É grande. Tanto que a gente vê ali vários lançamentos aconteceram nisso. Uhum. O Nubank mesmo, eles têm problemas financeiros ainda, né? Eles foram reportar o primeiro lucro faz pouco tempo. Uhum. Então, eles têm ali uma dívida alta, eles queimam muito dinheiro. Toda startup, até ela não sair de uma condição de extrema incerteza, ela ainda não deixou de ser uma startup. Então, uma startup são empresas que elas sempre vão estar ali, não necessariamente em apuros, né? Não é exatamente isso, mas elas estão num estágio, entre aspas, inicial. Não consolidou até a tranquilão nadando na grama. Cara, a gente vê a Apple, por exemplo. A Apple surgiu como uma startup, né? Então, cara, na época lá, os caras, eles não tinham dinheiro, estavam desenvolvendo computador, numa época que, né, tava iniciando ainda isso. Desenvolvimento de tecnologia, qual que era a chance de dar certo? Os caras recebiam um não de investimento toda hora. Uhum. Então, não era uma coisa que... Era uma certeza que ia dar certo. Hoje em dia, você pode falar que a Apple é uma startup? Não. É. Os caras não têm o mínimo de incerteza. Olha o tamanho da... Gigantesco. É. Mas não é necessariamente o tamanho de uma empresa que faz ela deixar de ser startup ou não, né? E tem um negócio também, a característica que ela aqui fala, onde ser escalável, né? Exatamente, né? Um negócio assim. Isso aí tem a ver com o potencial dela de crescer muito, mesmo que não precise proporcionalmente investir tanto assim, tinha uma pegada mais ou menos isso. O que é o conceito de escala, né? É você conseguir crescer os seus lucros de forma exponencial. Ou seja, é você conseguir crescer seu lucro, crescer seu faturamento sem necessariamente ter que crescer o quanto você investe naquilo. Então, sem necessariamente ter que aumentar o seu custo. Tipo assim, você, por exemplo, atua o teu canal, você pode bombar, de alguma forma você pode começar a pensar em outras coisas sem necessariamente ter que contratar novos funcionários. Exato. Pensa o seguinte, né? Pensa que, digamos que eu solte dois vídeos por semana com 10 mil inscritos. Uhum. E eu pague um editor pra isso, né? E aí esses vídeos acabam somando ali no mês pra mim, sei lá, 30 mil visualizações. Isso vai dar uma quantidade X de dinheiro. Uhum. Só que, agora, se ao invés de 10 mil inscritos, eu tenho 10 milhões de inscritos. Os vídeos ao invés de dar 30 mil visualizações mensais, dão 30 milhões de visualizações mensais. Uhum. E eu ainda posto os mesmos dois vídeos por semana. Com o mesmo editorzinho lá. Com o mesmo editorzinho lá. Com o mesmo editor, a quantidade de dinheiro é muito maior. Então, o que que não é nada escalável, por exemplo, é se um cara vai começar um negócio físico de dar aulas. Não tende a ser escalável. Você sempre vai precisar de um lugar cada vez maior. Não dá pra dar pra um milhão de pessoas ao mesmo tempo, só ele. Exato. Agora, se o cara faz isso digital, é escalável. Legal, legal. Porque alcança o Brasil inteiro, sendo que o videozinho é ele ali na casa dele de qualquer Isso é um exemplo. Mas existem muitas outras coisas que são escaláveis. O que muitas pessoas até pensam é, por exemplo, roupa. Cara, roupa não é exatamente escalável. Porque você sempre... Por cada peça que você vende, você vai ter um custo. Então, quanto mais peça você vender, mais custo você tem obrigatoriamente. Entendi, entendi. Isso não diz que você não deva começar. Sua paixão é vender camisetas. Você quer o seu sonho. Não significa que você não vá fazer isso porque não é escalável. Tá, e o dono lá, né? Você viu que acho que o dono das marcas lá de roupa virou o novo cara mais rico do mundo? É, o Bernard Arnault, um negócio assim, né? É, não falo François direito, né? Mas era... É o dono da LVMH, né? Acho que é o nome da Holdmark. Porque tem uma parte de marca, né? Um monte de marcas de luxo, né? Exato. Você vê? É. Mas de certa forma, isso não é 100% escalável, mas tem uma certa escala nisso, se você parar pra pensar. Qual que é o custo deles de desenvolverem uma roupa que eles vão vender por 10 mil euros? Sim, é. Então, se o cara desenvolve uma... Ainda mais se for feito na Tailândia, né? Exatamente. Então, você vê. Sei lá, essa camiseta aqui, digamos que ela seja 100 reais, 90 reais, sei lá. É da ReZero. Boa. É top, hein? Digamos que você vá ali... Digamos, sei lá, 80 reais, vai. É. E você pegou ali, sei lá, teve um... Não sei quanto que é um custo de desenvolver camiseta, gente. Eu faço a menor ideia, talvez eu fale um número absurdo aqui, sei lá. Digamos que custe 25 reais pra desenvolver e criar essa camiseta, tá? Vai ter um lucro ali. Agora, se o cara vai montar, por mais que seja de um tecido, não sei o quê e tal, digamos, sei lá, você vai pagar 50 reais pra produzir aquilo. Mas se você vender aquilo por 10 mil... É. Né? Lógico. Você sempre vai ter que aumentar seu custo quanto mais você vender. Mas tem uma certa escala nisso, né? Não tem como falar que não é nada escalável nisso. Ele é escalável no sentido de que o custo pode continuar o mesmo, mas quanto mais famoso ele for, mais caro ele pode cobrar, por exemplo. Com certeza. Exatamente. Exatamente. Por falar em custo e essas coisas, dá pra rolar o quadro Chuta o Preço, pobrezito? Vamos adivinhar o custo de algumas coisas aí. Agora. Já que estamos falando de chutar o preço das camisas lá do cara mais rico do mundo, vamos ver se aqui, se o moleirão manja dos preços dos negócios aí que o pobrezito selecionou. Vamos ver qual que é o primeiro. Vamos ver. Uma bola de basquete Wilson. Isso é do filme lá, o Fraguen. Não sei se você já assistiu. Isso é bom. Sem conto, 120, 150. Ainda tenho a de vinil que vem no gás. Cara, ó, eu iria nessa D, mas para dar o chute do preço aí, eu diria que a bola lá do Tom Hanks custa uns 120 reais. 120? Vamos ver. B. C, cara. Tá cara essa bola aí. Pô, eu tinha uma bola da Wilson, não era 155, cara. Tá super valorizado depois do filme. Toda vez os caras aí que você errar tem que fazer o Pix. Ah, é aquela pergunta que você errar tem que fazer Pix de 500 reais para a nossa audiência. Tem que fazer o Pix do produto, do preço do produto. Acerta, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá. Jogo completo do Minecraft. 50, você joga Minecraft? Cara, pior que eu baixei um tempinho atrás de novo, joguei ali uns dias. Eu gosto de Minecraft. Você curte, é? 50, 75 sem pau ou na barraquinha 3x10? Eu diria que na barraquinha 3x10. Mas eu vou chutar o C. O C sem pau? Não faço a menor ideia. Eu sei que tá caro, cara. Mas assim, depende, né? Porque se for no celular eu sei que é mais barato. Ui, 75. Eu perrei de novo, cara. Mas assim... Vai rolar. Pra gente. Eu acho que, assim, não sei se é celular e tal, mas o que eu sei é... Eu entrei no site de novo, porque eu já tinha minha conta, não tive que pagar. Ah, porque é um site do Minecraft que você compra? É, pra você baixar no computador, é. Então assim, eu não tive que pagar porque eu já tinha minha conta lá, já tinha comprado uma vez. Só que hoje em dia tá custando 30 dólares, cara. Caramba, mano. Por isso que eu chutei ali o mais alto ali que tinha. Maluco. E esse jogo aí é negócio de ficar construindo cidade, uma parada assim? É, pode ser. Caramba, com 30 dólares você investir num fundo imobiliário e construir sua casa no fundo ali, meu. Vamos pro próximo aí. Kindle, décima primeira geração. 499, 549, 649. Eu, pra falar... Não, eu sei o que é isso, gente. Eu aprendi recentemente. Pobre, nem sabe o que é isso, gente. Quanto é que você acha que custa o Kindle, hein? Eu chuto que custa 549. 549? Pô, não é possível que eu vou errar de novo. Nossa, mas aí a galera vai ao delírio com tanto dinheiro assim. Ô, Duda, que que é isso, Duda? Explica pra mim. O Kindle é um videogame, um negocinho pra você ler livro, gente, né? É da Amazon, né, a Kindle, né? É tipo um negócio, galera. É bem interessante, só que eu ainda sou uma antiga. Mas é pra quem lê muito ainda. É, mas como eu gosto de ler no papel. É, eu também gosto mais. Parece um tablet? Parece, parece um tablet mesmo. Só que é pra você ler livro aí você compra ebook mais barato, né? Por quê? Porque aí não gastam com papel. Mas eu, como eu gosto de riscar. Eu também gosto. Nossa, meus livros são uma bagunça. Meus livros também. Eu gosto muito de ler no livro físico. É. Mas assim, pra quem não se importa e pra quem, tipo assim... Não tem espaço também, né? Ler muito. É. Pra quem lê vários livros no ano, às vezes faz sentido. Porque você paga um valor ali e sempre vai ser mais barato. Então às vezes você vê lá um livro que tá custando 40 reais, o Kindle é 4 reais. É bem mais barato assim. É, bem mais barato. Caramba. É, porque o custo é mil vezes menor dos caras, né? Só pega ali 549, você falou? É meu chute. Manda aí. Não é possível que eu vou errar de novo. Aê! Esquentei um. Vamos ver no zoom, cara. Next. Traduzindo, né? Próximo. Pobrezito não sabe inglês. Caramba, agora é... Fone da Razer. Olha o nome desse barulho. Fone da Razer. Headset Gamer Razer. Fone da Razer. Fone da Razer. É um fone de ouvido isso aí, mano? É um fone de ouvido. Caramba, por que botar um nome desse, gente? Bota fone de ouvido, gente. Eu chuto 209, cara. 209? Ou o do shopping, trem tem mais agudo? Nossa, nem eu entendi essa piada aí, pra ser sincero. Cara, eu acho que é 209. Porque essa Razer aí, eu já tive uns equipamentos da Razer. É caro, cara. Ah, a marca é Razer. É bem caro. E por que Gamer? Porque ele é mais top? Porque ele tem um microfone? Ah, eu acho que não sei pra que que serve, não. Tá. Por que Gamer? Bota aí, vai. Alternativa C, 209. Vamos ver. Espero ter acertado de novo. Caramba. Acertei. Olha. Ali é caro, hein, mano? Cara, isso aí é caro, hein? Caramba, Duda. Tá empatado, hein? Acertou duas. Errou duas. Tá bom, mil reais. Mil a mil. Tá bom. Tênis, Adidas, N, M, D, R, U. Compre com perigo. 199, 599, 999. Eu vou no B. 599. 599? Manda, pobrezito. Pura, velho. Que isso, cara? E tem gente que compra, gente. E são as mesmas pessoas que falam que não tem dinheiro pra investir. Exato. Você pode reparar isso aí. Pra dinheiro não tem. O que é isso, cara? Adidas. NMD, R1, 2JPG, arrohardo. Que menino é esse, velho? Que renome é esse, velho? Num tênis, mano? Mil reais, mano. Caro demais. Parece que quando você está jogando ali no Playstation, o cara avisa. Aperte R1 e para de bloquear, não sei se o que lá. Vamos ver se você corre mais rápido quando aperto R1, né? Caramba, cara. Não sei desse tênis, mas é sapato do Kige. Tá bonitão, hein, mano? Caramba, mano. É system. Obrigado, pobrezito. Vale pra moral. Estiloso, pô. O pobrezito tem um tênis desse, né, pobrezito? Só que tem uma listrinha menos ali, né? Tem três, né? Chama Atidas. Acabou, pobrezito? Tem mais algum? Tem mais um aqui. Tem mais um B. Ingressos pro cinema. Caramba, aí é bem relativo, hein? Porque dependendo do cinema, se for no nosso shopping União de Osasco, de segunda-feira é R$11,00 a meia. Você acha que ele vai no União? Você tem cara que vai no JK com esse sapato aí, mano. Você vai no JK, lá da... Eu não, esse daqui é da Atidas. Atidas? Atidas. É da Temocrata. Cara, se liga. A, eu tenho certeza que não é. Eu tenho certeza que não é 25. Pobre que gosta de cinema, o cara pega ali os links do Google Drive, entra num site meio estranho assistindo. Eu só tenho dúvida. Eu só tenho dúvida o seguinte, ó. R$38,00 pode ser um preço bom, pode ser um chute legal. O cinema tá caro. Então, ao mesmo tempo, R$53,00 também é um chute bom, cara. Tá caro, né, mano? O que você iria? Você. Cara, é que depende muito do lugar, né? Os que eu vou são R$11,00 de segunda-feira. Mas, eu diria que, cara, eu ficaria na média R$38,00. R$38,00. Eu vou no R$38,00 também. Eu também, vai. Vamos ver. Eu sou AD, viu, Duda? Você é AD? Pobre espera passar na sessão da tarde. Onze anos de espera. O cara, ele tá começando a ver o náufrago hoje, né? Que tá na sessão da tarde. Vamos lá. Bota. Olha aí. R$38,00. R$38,00. Maravilha. Legal. Boa, boa. Ô, pobrezito. Oi. Tem o Fala Galera hoje? Tem sim. A gente tem um quadro aqui que a galera de casa pode mandar uma pergunta pro convidado. Solta o Fala Galera aí. Agora. Fala Galera. Fala Galera. Fala Galera. Fala Galera. Fala Galera. Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Flávio. Fala de São Paulo. Eu queria fazer essa pergunta pra vocês. Você que é mais novo, Felipe, qual que é a sua visão sobre educação financeira nas escolas brasileiras? Um abraço aí. Bom programa. Boa pergunta. Principalmente pra você que tá na escola, né? Me fala aí, qual que é a sua visão sobre educação financeira nas escolas? E se você tem alguma coisa disso na tua escola? Cara, eu não tenho. Nada? Nada. Hoje em dia eu não tenho nada. Zero. Zero. Eu tenho outras matérias ali, mas, cara, realmente eu acho isso um problema muito sério, cara. Porque, você vê, quando a gente começa a ensinar da base, o problema todo do Brasil muda, cara. Então, se você o que que eu penso, né? Cara, educação é a solução de quase todos os problemas de um país. Então, a partir do momento que você educa melhor um povo, essas pessoas, elas têm uma condição melhor de vida, elas são mais felizes, a saúde no lugar é melhor, cara, absolutamente tudo é melhor. E a educação financeira, você pensa uma coisa, né? Quantas... A gente aprende muito sobre assuntos muito específicos, cá entre nós, alguns muito inúteis para o nosso dia a dia. Que não vai ter utilidade nenhuma no resto da vida, né? Exatamente. E aí, para formar, sei lá, uma pessoa... Para formar um historiador, para formar um biólogo, quantas pessoas... Você pega, sei lá, cem, mil alunos, cara, quantos desses alunos vão ser biólogos? Agora, quantas dessas pessoas vão ter que lidar com dinheiro? Todas. E a gente sai completamente despreparado para lidar com dinheiro. Que droga isso, né, mano? E não à toa, se você for ver, cara, a maior parte das pessoas do Brasil estão endividadas. Ou seja, é incomum você ser saudável financeiro no país. E se você começa a ensinar desde pequeno, cara, desde que a pessoa... Um jovem ali, né? Desde que a pessoa é uma criança sobre isso, ela consegue ao longo da vida inteira dela se tornar uma pessoa com mais saúde financeira, com uma vida muito melhor. Então, cara, é necessário. Para um tem que entrar nas escolas e tem que realmente ser colocado isso. Porque, assim, né? Embora se tenha se tornado algo obrigatório, não é toda escola que tem. Então, tem que viver bem isso aí. É uma coisa que tem que entrar. Tem que aprender bastante. Você sabe que uma vez, você falou aí do pessoal da Munei lá, né? É Munei, né? Munei, que é com dois O, né? Munei, sei lá. Munei. É. Eu fiz uma parceria com eles há algum tempo e a parceria era para gravar vídeos de educação financeira. Tem a ver com o que a gente falou no começo aqui. Vídeos sobre educação financeira para capacitar os professores. Porque essa aqui é a treta, né? Tipo assim, para mim, é obrigatório ter educação financeira na escola. Mas quem vai ensinar? Então, ou eles começam a contratar pessoas especialistas nisso, mas, por exemplo, se não me enganam, agora eu acho que no Fundamental 1 ou no Fundamental 2, se não me engano, está começando a ter um negócio de educação financeira, né? Mas aí, quem que está ensinando? Não, tanto que, por exemplo, ano passado eu tinha coisa de educação financeira. Ah, você tinha? Era no Fundamental 2? Eu tinha porque eu estava no Fundamental 2. Ensino médio não tem nada, cara. Mas o que que era, assim? Era tipo uma aula por semana? Pois é, isso que eu ia até comentar, assim, tinha, e aí que para cumprir tabela, porque tinha que ter. Só que o que eu sinto, assim, né? Lógico, também não tem como você querer ensinar muito em pouco tempo, porque, cara, eu tinha 45 minutos disso por semana. É. Então, assim, o que que eu vou aprender em um ano, assim, sendo 45 minutos por semana? Lógico, é melhor do que nada, com certeza absoluta é melhor do que nada, mas o que que eu vou aprender de forma prática? Sim. E aí você vai ver, não estou falando de forma alguma, você sabe, eu sou um cara que gosta do cinema, eu entendo completamente o valor da arte, mas na vida, cara, no dia a dia, eu tinha mais de duas aulas por semana de artes, enquanto eu tinha uma de educação financeira. No dia a dia, na prática, sendo muito sincero, não é muito mais útil você aprender sobre educação financeira no dia a dia, por exemplo, deu o exemplo de artes, mas até muitas outras matérias, não é colocado como prioridade, embora seja uma coisa que tenha que ser prioridade. E principalmente nessa idade aí, é claro que o bom é vir desde criança, mas principalmente nessa fase do colegial, do ensino médio, que é quando a pessoa começa a ser bombardeada de coisa idiota, e ela começa a se envolver com ostentação, com gastar dinheiro com idiotice pra impressionar os outros e tal, né? É numa época que tá formando a mente. Com certeza. E se você começa a aprender desde cedo e você começa a tomar decisões financeiras mais responsáveis, sua vida inteira pode ser mudada por causa disso. Então, o que você faz agora, não sei se tem algumas pessoas que são muito jovens que estão assistindo aqui, mas o que você faz com 15, 16, 17, 18 anos de idade, uma pequena decisão que você toma agora pode moldar completamente o futuro da sua vida. Às vezes, por você ter começado a investir agora, faz com que você, com 70, 75, 80 anos, não tenha que estar trabalhando. Porque, você vê... Com 50 já não vai ter que estar trabalhando, né? Você decide, né? Mas, você vê, né? Hoje em dia, a pessoa que ela vai se aposentar ali com o INSS, se a pessoa vai se aposentar ali com o INSS, ela vai contribuir a vida inteira pra aquilo, na hora de se aposentar, ela vai ganhar uma mixaria e não vai ter uma boa qualidade de vida quando se aposentar e vai ter que se aposentar depois dos 60 e muitos anos de idade. 70 pra chorar, porque quanto mais o tempo passa, mais você fica, né? o que que acontece? A pessoa se aposenta e tem que continuar trabalhando. Então, ela tem que continuar trabalhando porque senão ela não vai ter condição de viver bem. Então, é necessário, cara. Não é uma questão, assim, de escolha. Pensa você que é jovem que tá assistindo. Cara, essa pequena decisão, esse pequeno sacrifício que eu faço agora de não comprar uma coisa, investir esse dinheiro, porque a curto prazo a gente não vê essa diferença. A gente não vê a diferença do dinheiro que a gente tá investindo agora, como que vai fazer a diferença no longo prazo, mas os juros compostos são uma coisa maravilhosa. Quando você coloca isso aí no tempo, o dinheiro que você investe vai reinvestindo, os juros em cima de juros, né? A longo prazo, isso faz uma diferença na vida da pessoa que é absurda, cara. Não, e aí você pensa, né? Tem vários cálculos aí dos juros compostos e tal, mas muitos deles, se você investir um valor que nem é tão significativo assim, por 20 anos, você já consegue juntar um milhão fácil. Fácil, fácil. Imagina alguém começando com 15 anos, ela tá milionária aos 35. Então esse é o primeiro ponto, né? 35 anos, a pessoa já vai ter grana de renda passiva dos seus investimentos para mais do que 90%. Isso que é muito doido, porque o que que... Primeiro, lógico, qual que é a realidade do país, né? Qual que é a realidade do país? A gente não vê um milionário. Milionário é a coisa mais inacessível que tem. Mas assim, o que que era para ser algo natural se as pessoas, elas conseguissem ter o mínimo de saúde financeira, né? Lógico, sempre vai ter aquela parte da população que, mesmo fazendo muito esforço, sempre vai estar numa condição muito difícil, mas a classe média ali, né? A classe média ali e tal, cara, se eles vão investindo, é natural que se a pessoa tem o mínimo de conhecimento sobre saúde financeira, educação financeira, investimentos, seria natural que a partir de uma certa idade, a partir de uns 35, 40, 45 anos, a pessoa seja uma milionária. Isso é, assim, é regra, né? Então, eu mesmo, se eu parasse de trabalhar, se eu não ganhasse mais nada de dinheiro só por eu investir todo mês, por eu ter começado muito novo, eu comecei muito mais novo, né? Do que o geral. Eu entendo que isso não é uma realidade de muita gente, mas eu comecei com 10 anos de idade, né? Cara, com 10 anos de idade eu tenho muito tempo para investir. Lógico, eu fiz um cálculo comigo velho, assim, né? Eu vou atingir esses resultados velhos, mas ganhando uma quantidade de dinheiro boa e aumentando a minha fonte de grana, né? Ao longo da minha vida, se eu investir todo mês isso com uma rentabilidade boa, é inegável o fato de que um dia eu vou ser bilionário. Bi? Bi. É. Porque mesmo que eu não me invista muito dinheiro, só porque o tempo é muito poderoso. Então, você que está assistindo e não investe, cara, o tempo é uma coisa primordial. Um ano, assim, no longo prazo, um ano a mais que você está investindo, alguns meses a mais, faz uma diferença absurda, cara. Louco isso, né, mano? Muito doido. E é mais da hora ainda porque se a gente for pensar, né? Falando para esse público mais jovem, quando você tem ali 15, 16, 17 anos, você pode ter seus custos, ajuda a pagar uma conta em casa, não sei o que lá, mas de modo geral, é uma vida mais fácil, né? O cara não é casado, não tem que fazer compra do mês, não tem que pagar a casa, né? Então, a facilidade que ele vai ter de juntar dinheiro nessa fase acelera ainda mais esse processo porque ele vai ter mais dinheiro para investir ao longo de 10, 15 ou 20 anos, né? Com certeza. Cara, que coisa louca isso, né? Então, você pretende um dia chegar no bilhão aí, mano? Ah, assim, não é a meta. Você vai voltar aqui também, viu? Eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? Em determinado momento porque não tem como, não. É matemático. Exato, é matemático. É matemático, assim. Mas, assim, não é uma coisa que eu coloco como é, não, quero ser milionário porque, cara, a partir de uma quantidade de dinheiro que você tem, não muda mais, tá ligado? Eu até estava vendo, né? Eu até fiz umas contas, assim. Se você quiser viver na maior... Lógico, a quantidade de dinheiro que eu vou falar aqui é absurda, assim, é muito dinheiro, mas eu digo a maior qualidade de vida possível, tá? Se você quer, cara, viajar quando você quiser, decidir trabalhar ou não, comer bem todo dia, conseguir, lógico, né? Não que você precise disso, mas conseguir comprar a roupa que você quiser, etc e tal, viver na maior qualidade de vida possível, nada vai mudar depois de 200 milhões de reais. Então, o cara que tem... Lógico, é muito dinheiro, eu sei disso, mas uma pessoa que tem 200 milhões de reais, uma pessoa que tem um bilhão de reais, a vida delas não são nada diferentes, sabe? Então, eu não me importo, assim, com isso, assim, sinceramente. Sim, é porque tem gente que gosta do status, né? É, eu não me importo, não. Eu estou entre os 10 mais. Parabéns pra você, viu? Que bom, velho, que legal, né? O cara que está no 100 mais está a mesma coisa. Eu quero saber o que você ajuda, quem você ajuda com tanto dinheiro assim, que essa, pra mim, a partir de um certo momento, quando você já tem uma renda passiva tão incrível, o que vier dali é pra expressar generosidade, cara. Mas tem gente que não, né? Eu quero montar um império e ser a pessoa mais rica do Brasil, cara. Eu quero ser a pessoa mais rica de Osasco. Aí não tem que se esforçar muito, né, galera? Mas eu tenho gente que tem essa ganância, né? Esse negócio do status mesmo. Assim, eu quero ter uma qualidade de vida muito boa, não vou mentir. Eu quero ser um multimilionário, porque eu quero ter uma qualidade de vida muito boa. Mas, mano... Mas eu nem me importo com isso. O que eu coloco mais de meta, cara, assim, né? O que eu penso realmente, né? Eu não coloco, ah, eu quero ter X milhões com tantos anos, quero ser bilionário com tantos anos. Isso eu já não penso mais. Era uma coisa que, durante o período da minha vida, eu pensei. hoje em dia eu penso mais... Se acontecer, né? Exato. Hoje em dia eu penso mais com que idade que eu quero ser pai, sei lá, sabe? Coisas do tipo assim. Com que idade você quer ser pai? Não sei ainda, cara. Sei lá, mas eu penso. Mas eu penso. Eu sei que eu quero ser pai novo, cara. Você quer ser novo? É, não com 16 anos de idade, né? Novo, não entendo errado. Tem um pobrezinho aqui, ele tá querendo ser adotado, viu? Se você quiser levar pra casa, você pode... Me adota, Felipe! É bom que ele come pouco, viu? Come pouco. Come pouco? É uma draga. Só pequenininho. Pessoal, a gente já tá indo pro final do nosso programa. Lembrando que ainda vamos ter o nosso karaokê que encanta seus boletos espanta, que tá sensacional. Mas antes, só fazer algumas perguntas aqui. Olha aí, gente, o despertador tocando no meio do programa, gente. Isso não se faz, gente. Alô? Não, claro! Não quero nada! Não quero trocar meu plano! Oxe! Antes de finalizar, eu vou entrar pro último bloco aqui, mas antes a gente tem o nosso quadro Dias de Glória, que é onde os seguidores aqui do canal do Primo Pob, do Pobre Show, podem compartilhar as conquistas que eles estão conquistando, conquistas que estão conquistando. Português bacana, pessoal, né? Eu sempre gostei mais de educação física na escola. Então, aqui, o pessoal pode compartilhar aí e servir como exemplo pra outras pessoas. Solta aí, pobrezito! Olá, eu sou a Andresa. Eu conheci o canal Pobre Show recentemente e foi ótimo, porque eles passam ótimas dicas sobre educação financeira, sobre economia, sobre investimentos também. E lá você fica por dentro de tudo. Lá você aprende a economizar e se diverte. É um show verdadeiramente. um entretenimento muito bom. Você tem que assistir pra poder saber. Lá você vai poder participar e concorrer a prêmios. Prêmios esses como cursos. Vai poder também aprender a fazer o melhor investimento, aprender a fazer a melhor economia. Eu já estou colocando tudo em prática. Venha você também, inscreva-se. Tamo junto, galera. Obrigado por compartilhar e lembra que é só mandar no nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela o seu depoimento falando o que você conseguiu. Duda, comprei uma casa. Duda, consegui investir pela primeira vez. Quitei minhas dívidas. Não estou mais, sei lá, com o perrengue. Enfim, conta aí o que o nosso programa e as coisas que a gente tem aprendido aqui estão ajudando você a mudar de vida. E aí, para a gente ir para o final aqui, me fala uma coisa, mano. Quais são os seus planos para o futuro? Uma coisa, antes essa, se você pretende fazer faculdade e do quê, caso sim, e quais são os seus planos para o futuro? Como elas são a tudo assim na vida? Até ia comentar, né, de quais são os planos para o futuro e ia falar sobre faculdade. Bom, eu pretendo continuar com as minhas empresas, pretendo seguir com elas ali e com que elas cresçam ao longo do tempo, vão expandindo os negócios delas, conseguindo aumentar as fontes de receita de cada uma delas, para que, bom, a empresa que tem muitas fontes de receita ela é mais segura. Então, que a gente tenha bastante fontes de receita em todas as empresas, cresça com elas, consiga atingir cada vez mais pessoas, tanto porque é positivo financeiramente isso, atingir mais pessoas, mas lógico, para que a missão de justamente ajudar as pessoas a ter uma vida melhor a partir da democratização do acesso à educação financeira, sempre foi o principal motivo de fazer tudo. Então, atingir isso, continuar fazendo essas coisas que já está fazendo e escalar cada vez mais é o objetivo. Eu penso, assim, em fazer faculdade, respondendo a pergunta, eu penso em fazer faculdade de economia e eu me vejo como empreendedor, eu sou empreendedor, mas ao mesmo tempo eu gosto muito da área de investimentos, então eu penso em empreender na área dos investimentos. Eu quero, uma coisa que eu penso é ser gestor de fundo. Então, eu penso em criar uma gestora e ser um gestor de fundo depois que eu fizer a faculdade de economia que eu penso em fazer e ser um gestor de fundo é uma coisa que eu penso em fazer e, cara, eu tenho muitos planos para o futuro, não sei a idade, né? Até que estava comentando não sei a idade, mas eu penso em ser pai também e tal. E é isso, assim, mas eu quero seguir na carreira, no mercado financeiro, eu quero continuar com as empresas que eu já tenho e é isso. E o que que te dá mais alegria hoje? As suas empresas ou seus investimentos? Ah, cara, acho que as empresas, né? Porque os investimentos, lógico, são muito legais, trazem rentabilidades muito boas, é muito interessante, eu gosto muito de investimentos, mercado financeiro, eu gosto de estudar, eu sou entusiasta de mercado financeiro, gosto de aprender cada vez mais, só que, assim, se você parar para pensar, no mercado financeiro você também está investindo em empresas, só que são empresas que não são necessariamente suas, não é você que está colocando a mão na massa ali, as minhas empresas sou eu que estou fazendo, eu vejo no dia a dia o que acontece, então, todo dia traz uma alegria nova, estava lá ontem, vi negócios se fechando, vi ali o, posso estar no dia a dia das empresas, então isso traz muita alegria, né cara? Eu acho que uma coisa legal também é assim, os investimentos são da hora, eles dão dinheiro, eles aumentam o nosso capital, mas as empresas, elas meio que criam um legado maior, principalmente para quem trabalha com ensino, você um dia poder ver e pensar, caramba, milhares de pessoas tiveram a vida transformada porque um dia eu resolvi fazer vídeo e conteúdo, isso é mais gratificante do que a rentabilidade, Às vezes eu penso nisso, sei lá, sentado no quarto, eu penso nisso assim, sai um sorrisinho assim, tá ligado? Porque é maravilhoso pensar isso, é maravilhoso, cara. Mano, muito da hora, cara, agradeço demais aí pela sua presença, obrigado, viu mano? Eu que agradeço, vou voltar de trem para Osasco, viu, se você quiser voltar estar comigo agora? Bincadeira, hoje eu vim de carro, galera, o dia que eu venho aqui para o estúdio eu tenho que trazer tanta coisa que eu viria parecendo um momento se eu viesse de trem, de violão, 80 perucas, uma caixa de 8 metros quadrados, meu Deus, então, mas cara, muito legal, sucesso total aí para você, viu, nas suas empreitadas, nas suas empresas, fico muito feliz. Você falou que, pode falar? O que? Agora já falei, né, que você vai lançar um livro em breve, um curso em breve? É, eu penso em lançar um curso em breve, deve estar lançando aí, até quem sabe volto aqui, a gente faz uma parte 2 aí do Pobre Show, até falo sobre o curso, trago aí, na próxima vez eu trago aí umas 2, 3 vagas aí de graça para quem estiver assistindo, eu sortei isso aí, e vai, quando mais ou menos vai estar pronto, você acha? Cara, a ideia é que seja lançada em agosto. Ah, daqui a uns 2, 3 meses mais ou menos? A ideia. Tá, legal, legal. E como que a galera te acha nas redes sociais, mano? Para quem quiser me achar nas redes sociais, você pode pesquisar ali no Instagram, ofelipemoleiro, você vai achar ali. tem o o antes, o Felipemoleiro. Toma cuidado ali com a conta que você vai achar, é só isso, o arroba, tá só ofelipemoleiro, porque tem muitas contas falsas. Não tem I. O Felipemoleiro? Moleiro. A gente põe na edição aí. Qual a coisa? Boa. Então tá aparecendo aí, e mais uma vez, toma cuidado com a conta que você vai achar, é só isso o nome, ofelipemoleiro, não tem o a mais, não tem underline, que tem um monte de conta agora aplicando o golpe, cara. Tem, tem. Então toma cuidado com esses golpes, e me segue ali no Instagram, eu tenho o YouTube também, Kid Investor, para você que quiser pesquisar, Kid Investor você vai achar lá. Qualquer coisa, se você pesquisar o Felipemoleiro também você acha lá que vai aparecer. Boa, da hora, tamo junto. E agora, vamos para o nosso karaokê, galera, para a gente encerrar bem a nossa segunda-feira. Tamo junto, galera, valeu. Um abraço, tchau, tchau Felipe, tchau dois. Valeu. Fala pessoal, estou aqui com o meu irmão, hoje a gente quer fazer aqui uma homenagem, né, a todos aqueles que desejam mudar de vida por meio de empreendimento e investimento. Preparado? Maravilhoso, vamos embora. Partiu galera. Crescer sem empreender É improvável, é impossível Viver sem enriquecer É insuportável, é dor incrível Cê tem que fazer algo a mais Pra sua renda aumentar Se só trampa pros outros Só os outros vão lucrar Tem que assistir o kit Investor e desenrolar Abrir um negócio E se planejar Pra não quebrar Evoluir 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 Sem nunca investir É improvável, é impossível Trampar e só empobrecer É insuportável, é dor incrível Cê tem que juntar uma grana todo mês pra aplicar Oh, parar de perder tempo com Big Brother e estudar Oh, entrar de uma vez na bolsa e ver ações pra comprar Oh, quanto mais cedo começar mais cedo Vai se aposentar Oh, quem sabe canta Oh, e pra evoluir, pra evoluir, pra evoluir Evoluir sem nunca investir É improvável, é impossível Trampar e só empobrecer É insuportável, é dor incrível É isso aí, valeu Brasil!